Aaaaaah! Coisa linda! Tudo bom! Coisa linda! Vai! 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 Boa! 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 Boa, Boa! Coisa linda, galera! Eu queria uma salva de palmas pro Ice Crew! Ah, caramba, é agora. Meu Deus, acabou o meu fôlego total. Eu estou muito feliz por todo mundo que está aqui. Se eu conseguisse falar, seria muito bom. E eu, quando estava ali na frente, a menina falou assim, eu acho que é alguma coisa dos ninhos, que está todo mundo de amarelo. Todo mundo aqui já pegou o seu bloquinho de anotação? Não, senhor não, levanta para eu ver. Beleza. Não. Você vem para uma aula, você não traz caderno, não traz papel, não traz caneta. Alguém traz um fôlego, um pulmão para mim? Galera, eu queria fazer um combinado com vocês. Consegue acender a luz para todo mundo aqui? Consegue acender a luz do cinema para eu ver todo mundo? Coisa boa. Olha só quanta gente, que lindo. Um combinado com vocês e quem estiver disposto, vai levantar a mão. Quem não estiver disposto, vai levantar também, porque vai todo mundo entrar no mesmo clima. Quem aqui, quando a gente pedir alguma coisa, por exemplo, galera, levanta a mão, vai levantar a mão. Quando pedir assim, galera, fala para a pessoa que está do teu lado, eu te amo. Meu Deus, eu disse não. Quem aqui veio nesse evento para se divertir, para se entregar, para aprender, para não ficar olhando para o lado com, olha só, não vou levantar a mão, olha que doideira. Não, o que eles vão pensar se eu levantar a mão? O que as pessoas vão dizer? Quem aqui está preocupado com o que as pessoas vão dizer? Se você veio aqui de verdade para se entregar, para se divertir, para aprender e para dar o seu melhor e ser intenso hoje, levanta a mão para eu ver. E quem aqui, deixa eu manter a mão levantada, quem aqui está preocupado e está focado em tirar o mil na redação, agora dá uma salva de palmas aí para a nossa equipe, para todo mundo que está envolvido nesse evento e vamos começar, porque eu tenho muita coisa para falar com vocês e a primeira coisa é essa, um pacto de entrega. Eu vou dar o meu máximo aqui, eu quero que vocês deem o máximo de vocês também. Vamos lá então, galera, começar o nosso trabalho de hoje, então preste muita atenção. Muita gente vai chegar lá na prova do Enem e vai se perguntar assim, qual é o tema da redação? A gente não consegue saber, mas olha para mim, olha para mim aqui agora, você não precisa saber qual vai ser o tema, se você tiver uma estratégia para começar todos os temas e é isso que a gente vai repassar aqui hoje. Então eu quero a sua atenção máxima agora. Todo mundo agora respira e pensa assim, respirando, você já está respirando desde algum tempo e aí você vai se perguntar assim, profinho, o que eu faço assim que eu encontro o tema da redação? Você vai separar esse tema em duas partes. Quantas partes? Não, não fala de verdade, você saiu lá da tua casa para vir aqui, seu local de prova ficou a 400 quilômetros da tua casa e você tem que se entregar. Então eu vou perguntar, quantas partes você separa o tema da redação? Duas, muito bom, galerinha. Primeira parte é a expressão chave e a segunda parte é a pegadinha. Saia desse cinema com a seguinte convicção. Estão querendo me enganar. O Inep está querendo me enganar e quando ele te dá um tema, ele te dá uma expressão chave, uma pegadinha. A expressão chave é aquela que fica famosa. Ou seja, se o tema da redação for, por exemplo, pessoas com deficiência em discussão no Brasil. O tema não vai ser Brasil, o tema não vai ser pessoas, o tema vai ser a expressão. Pessoas com deficiência, que fica famosa. Ou aqui é a origem do problema. E a pegadinha é aquilo que te faz perder ponto. Então vamos fazer aqui um teste, tá? Vamos supor que o tema do Enem seja esse aqui, ó. Impactos da exploração ilegal da natureza no Brasil. Meu Deus, que tema é esse? Você vai fazer o seguinte, você vai saber qual que é a expressão chave e qual que é a pegadinha. Qual a expressão chave? Exploração da natureza. Pode todo mundo repetir comigo exploração da natureza no mundo. Três. Um, dois, três e... Olha a coisa linda. E a pegadinha, se o tema for impactos da exploração legal da natureza no Brasil. Qual que é a pegadinha nesse tema? Quem consegue saber agora e me dizer? Opa, alguém ouviu alguém falando aí, ó. Ilegal. Então eu posso falar sobre o agronegócio que explora? Tipo, posso falar da Friboi, por exemplo? Não posso falar da Friboi? Não posso falar da Friboi, por exemplo. Não posso falar do agronegócio consolidado. Por que eu não posso falar da Friboi nem do agronegócio consolidado? Porque o agronegócio consolidado, ele é legalizado. Ele é legal. Então muita gente vai escorregar. E a pior coisa do mundo que você pode fazer no dia da prova do Enem não é não saber sobre o tema, é interpretar o tema errado. Então eu vou perguntar de novo, quero que todo mundo responda. É pra eu falar de agronegócio nesse tema? Sim ou não? Não, porque o agronegócio é uma exploração legalizada. Então você já tá sabendo, tá? Então as pegadinhas são impactos e era pra você estar anotando isso, tá? Porque às vezes você fala assim, ah, mas eu não vou dar mole. Eu não vou fugir ao tema porque eu já faço redações. Só que no dia da prova o universo é diferente, o clima é diferente, tudo é diferente. E aqui você vai ver muita coisa comigo hoje. A gente vai separar essa minha aula aqui em duas partes. Planejamento e execução. Preste atenção numa coisa. Não é pra você chegar no dia da prova do Enem sem ter feito um planejamento do texto. Não é pra tu começar a escrever direto na folha. E como é que eu faço um planejamento? Você vai fazer o planejamento CDA. Quem aqui vê algum vídeo meu na internet ou então é meu aluno e já ouviu falar de planejamento CDA? Levanta a mão pra eu ver. Olha, muita gente. Planejamento CDA. Crítica, direito e argumento. Quais que são as críticas, direitos e argumentos relacionadas a esse tema ali? Por exemplo, a importância da alfabetização de jovens e adultos no Brasil. Alguém sabe dizer, por exemplo, qual que é a palavra-chave desse tema? A alfabetização. Por quê? Ela é a origem da discussão. Perfeito. E a palavra que vai ficar famosa. E qual que é a pegadinha? É pra eu falar da alfabetização do teu sobrinho que tem três anos? Não. Por quê? Essa alfabetização do seu sobrinho que tem três anos, ela é a alfabetização no período normal. Essa, por outro lado, é a alfabetização no período tardio. Todo mundo que entendeu, o que é a alfabetização tardia? É quando a pessoa alfabetizada fora do tempo normal dela. A alfabetização de jovens e adultos. O famoso EJA. Quem já vai falar em EJA? Levanta a mão. Vou pedir muito pra você levantar a mão hoje, tá? Então, espero que tenha passado o seu desodorante, monstro. Crítica principal, direito e relacionado e argumentos. Tem que ter. Não adianta você chegar no dia da prova sem saber qual o seu direito. Qual que é o direito? Quem pode me dizer nesse tema? Qual que é o direito que está relacionado à questão da alfabetização? Educação. Muito bom, galerinha. Então, vamos lá. Crítica principal, ó. Falta da alfabetização de jovens e adultos e mostra grave problema. Era pra você já estar anotando. Quero que você pegue tudo aqui. Nesse aulão vai ter sobre introdução, desenvolvimento, conclusão. Vamos falar sobre as mudanças da Banca Sebrasp. Vou passar alguns modelos ali de desenvolvimento, porque eu sei que desenvolvimento é difícil. Então, anota aí, galerinha. Direito é educação e os argumentos. A gente vai usar a técnica DEMO aí. A galera do presencial, o meu aqui e os meus alunos ouvem desde janeiro falando sobre DEMO aí. Então, vão ficar bem ligados. Quais que são os argumentos do DEMO aí? Quem consegue dizer pra mim quais são os argumentos do DEMO aí na ordem? Desigualdade, egoísmo, maldade humana, omissão do Estado, antigos pensamentos, invisibilidade. Coisa linda. Então, vamos repetir todo mundo no 3? Igual aí uma igreja... Opa, quase que eu caí aqui. Falei da igreja, quase que caí. Amém, igreja? Arrepreendido, toda queda. Vamos ler todo mundo no 3? Esses argumentos que servem pra vários temas? 1, 2, 3 e... Desigualdade, egoísmo, maldade... Não, não, estou falando sozinho. No 3, então, a gente, todo mundo, vai. No 3. 1, 2, 3 e... Desigualdade, egoísmo, maldade humana, omissão do Estado, antigos pensamentos e invisibilidade. Quem já sabe mais ou menos? Dentro do nosso tema, quais são os argumentos nessa lista que a gente poderia usar? Desigualdade. Por que desigualdade? Porque muitos jovens e adultos não foram alfabetizados por quê? Porque não queriam, não quiseram ir pra escola? Não, eles até quiseram ir pra escola, mas não tiveram oportunidade porque tiveram que trabalhar. Quantas pessoas que você conhece? Olha pra mim aqui agora, todo mundo. Quantas pessoas que você conhece não tiveram oportunidade de estudar? Você conhece alguém que teve, que não teve oportunidade de estudar? Levanta a mão, olha só. Mantenha a mão levantada aí pra todo mundo. E olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Teve muita gente aqui que conhece gente que não teve oportunidade de estudar. Essa pessoa não teve por quê? Porque ela vive em um contexto. Por isso que eu comecei o vídeo aqui dizendo que vocês são privilegiados de estar aqui. Por que são privilegiados? Porque tem gente que não pode estar aqui porque não conseguiu. E além da questão da desigualdade, qual que é o outro argumento que a gente pode colocar pra esse tema? Omissão do Estado. O Estado, ele deveria desenvolver mais, fazer mais. Na segunda parte do intervalo, depois do intervalo, a gente vai ter uma aula aqui sobre lacunas argumentativas e sobre argumentação. E ali eu vou ensinar você a criticar o Estado do jeito certo. Invisibilidade também é um argumento possível. O que significa invisibilidade? Invisibilidade é quando você luta uma guerra que ninguém vê. Como assim lutar uma guerra que ninguém vê? E quando eu falo lutar uma guerra que ninguém vê, não é só questão do tema. Olha pra cá. Tem muita gente que aqui não consegue se transportar pra redação. Por exemplo, acha que invisibilidade é só a minoria que sofre? Invisibilidade só na redação? Não. Às vezes nós sofremos invisibilidade. Às vezes você luta uma guerra que ninguém vê. Eu tô aqui hoje, tirei mil na redação, sou autor de livro, tive aluna de nota mil. Hoje eu fiz, incluí programas de televisão, apareci no jornal, apareci, palestrei na Bienal. Hoje tá tudo lindo. Você vê isso aqui, caramba, profim, tá lindo. E de fato tô mesmo, não é bem, Ingrid? Autoestima é tudo, senhores. Quase que engula o microfone. Só que ninguém viu a guerra que eu lutei antes. Escola pública. Muita gente fala assim, cara, não vai conseguir. Eu passei no último lugar da lista de reclassificação do segundo semestre de letras. Vou repetir que tu não entendeu. Eu passei no último lugar da lista de reclassificação. Pra quem não sabe o que é reclassificação, é aquela lista de sobra de vagas. Porque a universidade já tem, sei lá, dez vagas. Se não cumprir, aquela sobra é chamada de reclassificação. Então eu entrei na sobra literal das vagas. Só que na sobra do segundo semestre. O segundo semestre é quem não teve nota pra passar pro primeiro. E eu passei em último lugar. Ou seja, quase não passei. Porque eu tinha muita dificuldade. E mesmo com dificuldade eu consegui superar. Eu nasci numa família muito humilde, muito difícil a vida. E eu sofri invisibilidade. E eu não tive o apoio que eu gostaria da minha família. Meus pais nunca me deixaram faltar nada. Comida, mais carinho, apoio. Chegar pra mim e falar assim, ó, meu filho, fica tranquilo. Eu acredito em você. Não. Pelo contrário. Quando eu passei nessa faculdade de letras, no último lugar da reclassificação do segundo semestre, pra letras ainda, que é uma nota de cor super baixa, eu fui lá falar com ele na casa dele. Meu pai já era separado da minha mãe. Ele morava do lado da minha casa, com a outra mulher. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, pai, passei na faculdade de letras, vou ser professor. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, ó, você só veio aqui pra contar isso, pra poder humilhar a minha mulher, porque ela fez o que não passou. Isso me destruiu. Eu não queria me aparecer pra ninguém. Eu não queria me mostrar pra ninguém. Eu só queria contar uma conquista. Uma das poucas conquistas que eu tive. E mesmo uma das poucas conquistas que eu tive, a pessoa que era pra me apoiar não me apoiou naquela época. Eu sei que talvez, eu não culpo meu pai porque ele também não teve ninguém que eu apoiou. Mas só quero mostrar que, às vezes, você sofre uma guerra que ninguém vê. E aí eu saí da casa do meu pai muito irritado, com muita raiva. É normal sentir raiva. E eu falei, cara, eu não posso usar. Eu tenho que superar isso. E nesse ano, foi lançada uma música de um cara que eu gosto muito. Eu queria muito, muito que você prestasse atenção na letra dessa música. música. Sente essa música e acompanhe a letra e pensa na tua vida agora. Por isso eu posso suportar. Preste atenção nessa letra agora. Eu vivo com a marca estrada, que é uma complicatividade. São profundas, quantas que moravam, botiam na terra. Muita pressão está sobre minhas pernas, com lágrimas dos olhos que se encontram. Má história, Bela. Quantas vezes parei porque cansei? Quantas vezes chorei porque estivemente? Quantas vezes eu tencei? Quantas vezes? Que bom senhor. Sabe quantas vezes meus sobros sobram por causa das perdidas que deles se abrirem com seu peso? Por carregar o peso do concílio Mas eu não desisto, não vou largar No chão a arca da aliança Por desamar cada promessa Está sobre minha testa Meus pés inchados doem de tanto Caminhar, mas vou chorar Por isso aí, luta de satanás Deixa sangrar, pois a força que está Sente essa letra Eu vou poder dizer Que lutei o bom combate Acabei a carreira, guardei a fé Hei de terminar a minha batalha Em pé, um dia desses que eu não Sei, isso acontecerá Até lá, não deixarei de acreditar Que maior o que está em mim Do que o que está no mundo Tornou-se limpo o imundo Agora é o assinado Imaginável É o que ainda se reserva Para os que creem, maravilhas e vitórias Vinais de um rei Então buscarei, quantas vitórias Eu puder e lhes dedicarei Porto intermédio é que guias omitir Mesmo nos dias de crise, dias infelizes Trarei o recorde do que meu Deus vive E não está morto Seu Espírito habita meu corpo Eu estou nele e ele Tudo em seu tempo As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Galera, leva essa letra para você Naquele momento ali Com meu pai Eu não fui abraçado E talvez não tenha ninguém Para te abraçar agora E estar aqui hoje Com vocês É a prova De que deu certo Estar aqui hoje Com vocês É a prova De que não existe limite Quando você acredita E quando você não desiste Então eu quero que De verdade Você agora Levante a mão Se você entendeu Que não existe limite Para você Quem entendeu De verdade Que não existe Independente De onde você vem Independente Do seu nível De vida Independente Da tua família Não existe E como muita gente Não acredita muito Em si mesmo Eu queria que você agora Anotasse aí uma coisa No seu papel Anota aí As dores do mundo Já posso suportar Eu sei que é difícil Para muita gente O Enem E difícil Mas coloca aí As dores do mundo Já posso suportar E depois Da prova do Enem Você vai lembrar disso Durante a prova Do Enem Você vai lembrar As dores do mundo Já posso suportar Beleza A gente viu então A questão dos argumentos E das ideias Mas como que eu coloco Isso na redação Então eu quero que você Acompanhe aí O fluxo da introdução Você vai começar A sua introdução Com uma ideia Que serve para vários temas Você talvez já tenha a sua Mas eu quero que você Veja a minha ideia aqui Que é a convenção Americana De direitos humanos Você pode usar a ONU Você pode usar a Constituição Federal Você pode usar o que você quiser Desde que isso seja grande E seja Que abarque todos os temas Logo depois Você vai mostrar aqui Por exemplo Em 1969 Foi publicado Um dos documentos Mais relevantes Da história do mundial A convenção americana De direitos humanos Beleza Depois Cujo conteúdo Asegura o que? O direito relacionado É por isso que é importante Você antes ter escolhido Qual que é o direito Depois Todavia O problema Ou seja Qual que é o problema do tema? Alguém lembra Qual que é o problema do tema Da alfabetização De jovens e adultos? Não O problema principal do tema A desigualdade É o nosso argumento A falta de alfabetização Tem uma palavra só Não tem? Para resumir isso Analfabetismo Exatamente Beleza O problema do tema Impede que parcela A população brasileira Venci na prática O benefício firmado Na lei de 1969 Assim A solução do problema Exige que se combata Ou que se combata Depende do que vem depois Argumento 1 e argumento 2 Esse é o fluxo Você não é para inventar nada Vai ter uma palestrante aqui Que ela vai falar Diretamente sobre isso Muita gente chega lá Na prova e quer inventar Não precisa inventar Monstro Vai estar tudo pronto Só você seguir Introdução Dois minutos Dois minutos Tu faz Porque a pior coisa Da introdução É começar Quando você começa Tu já se libera Então esse aí Se você quiser agora Aproveitar esse meu modelo Vai ter muito modelo aqui E é legal Porque a gente tem Uma semana Até a prova Então tu pode ali Com esse modelo Aplicar os temas É um modelo que eu criei Semana passada E vocês estão tendo acesso a ele Para fim, beleza Mas como é que eu faço Então para colocar isso Na prática Vamos escrever junto Aqui agora Você vai começar Dessa forma Em 1969 Foi publicado Um dos documentos Um dos tratados Você pode usar a palavra Se quiser Mas Relevantes Da história Global Mundial Da história recente Não precisa usar Todas essas palavras Do jeito certo Do jeito que está aqui não Você pode botar um sinônimo A Convenção Americana De Direitos Humanos Dá uma vírgulazinha Cujo Cujo o que, profinho? Cujo conteúdo garante E você vai dizer O que ela garante Garante o que? A educação No caso desse tema Educação, tá? Posso colocar Garante educação e renda? Renda não tem a ver Com esse tema Beleza Garante Ao menos na teoria Eu coloquei Esse travessãozinho Para a gente fazer Uma coisa mais bonitinha, tá? A educação Todavia o analfabetismo Impede Que jovens e adultos Brasileiros Façam o que? Tenham acesso Ao direito Ao tratado É muito importante Que você faça Essa retomada Falando de novo Do que foi dito antes, tá? O benefício firmado Na lei de 1969 E aí você vai fechar O parágrafo assim, ó Assim A solução do problema Exige o que? Você pode colocar Pressupõe também Pressupõe Que se combata Ou que se repense Ou que se minimize Não dá para combater A desigualdade Não dá para acabar Com a desigualdade Mas dá para você Minimizar a desigualdade social E a omissão estatal Beleza Aí você Completa ali Porque eu sempre gosto De completar a linha Até o final Ok Essa introdução Linda Percebe que aqui A gente está Há dez minutinhos Conversando sobre isso É exatamente esse tempo Que você tem que gastar Na primeira parte Da introdução, tá? Perfeito, profinho Beleza E aí alguém Vai me perguntar assim E o desenvolvimento? Porque introdução Eu já sei Quem aqui já tem Relativa facilidade Com a introdução Levanta a mão para eu ver Olha, então Introdução, beleza Já está dominado Se o Enem tivesse Só a introdução Quanto você tiraria? Mil Olha a minha igreja Uma pena Que nem tem mais coisa Tem desenvolvimento Alguém chegou para mim Na internet E falou assim O meu problema É só no desenvolvimento Não tem problema Com redação Eu falei Mas desenvolvimento É 50% do texto lindo Não minimiza isso E agora Eu queria chamar E toda vez que eu chamar Um palestrante Queria que vocês fizessem Muito barulho Aplaudissem Para a pessoa chegar aqui Com aquela energia Lá em cima Eu vou chamar uma pessoa Que ela já me acompanha Ela está comigo nos aulões Desde o começo Lá em 2018 E eu conheci na época Que eu dava aula No mesmo lugar Que ela dá hoje E ela é uma professora De filosofia e sociologia Que é fora da curva Uma das maiores Professoras de filosofia E sociologia No Brasil Que ela se não sai E uma das maiores também Em altura Que é a Lara Rocha Então eu queria muito barulho Para a Lara Rocha Olha a coisa linda Eu fico muito Muito menor No lado dela Olha Prazer Muito obrigado Microfone aqui para a Lara Show de galerinha Fica ligado no microfone Microfones Quem é o responsável Os minions dos microfones Viu que tem uns minions aqui Eles fizeram barulho Quando você entrou Eu achei Então vamos sair de novo Tua entrada Eu vou te chamar de novo Então galera Eu queria que vocês Fizessem muito barulho Para a Lara Rocha Coisa linda Olha Agora sim Agora gostei Agora sim Bom dia Gente Eu sei que vocês acordaram cedo A gente chegou aqui cedo Mas todo mundo comeu Vamos lá Anima A gente tem uma manhã inteira de aula Só bora É eu hein Muito bom galera A gente vai falar sobre Os melhores filósofos Para usar na redação do Enem E vai funcionar assim Eu vou apresentar o filósofo E a Lara vai comentar Sobre ele Sobre a vida dele Como é que ele gostava O que ele gostava de fazer No final de semana Ela vai falar isso E depois A gente vai aplicar isso Em uma redação Combinado? Beleza Então vamos começar Três filósofos Lara John Locke John Halls E Simone de Beauvoir O que você fala desses três Um panorama dos três Então Eu sempre costumo brincar Do seguinte Se você estudou filosofia Para o Enem Você sabe a redação Não tem essa Oh meu Deus Porque chega esse momento Do ano É impressionante Tem sempre um aluno Que me procura Com uma listinha Lara então Você me cita alguém Para colocar Em política Em educação E eu falo Oh Deus Como se eu fosse Uma máquina de citação Ainda começa isso Eu falo Gente peraí A gente precisa entender O tema e tal Não é tão simples assim Claro que nós temos Algumas figurinhas Que são muito marcadas E são muito boas É uma galera Que cai com frequência Na prova Também Então a gente não pegou Ninguém aqui Que você vai falar assim Meu Deus Não conheço nenhum deles Então são todos conhecidos Por exemplo John Locke A gente costuma falar Que ele é o pai Do liberalismo político Beleza? Olha Já tem uma galera Que fez assim Adoro Amo Obrigado Fico muito feliz Vocês estão preparadíssimos O John Rawls Ele talvez seja Um pouco mais Nebuloso na cabeça De alguns Ele já cai no Enem Tem um tempo Caiu ano passado Quem fez a prova Talvez ou viu a prova Está fazendo prova Mais para treinar Ele caiu no ano passado Ele é um cara Razoavelmente recente E ele vai falar muito Sobre uma questão Que é da justiça Ele vai criar Uma nova teoria da justiça Esse é o nome Do livro dele E Simone é Simone Não tenho o que dizer Que mulher Gosto Já gosto Maravilhosa Gosto aqui Já criei amizades Então maravilhosa mesmo Ao contrário Do que muita gente acha Ela vai falar De um conceito Que pouca gente conhece Que é o conceito De invisibilidade social E ele é super importante Então você consegue jogar Porque todo mundo pensa Beleza Simone de Beauvoir Foi super importante Promovimento feminista Na década de 1960 Sim Mas ela vai criar Esse conceito Que a gente pode Trabalhar em relação A minorias Que como O profinho disse Não tem ali Tanta expressividade social Beleza Aquela situação Da luta Que você luta E ninguém vê É isso Tá Então esse panorama Geral rapidinho Muito bom Depois que você Entendeu a teoria Você tem que saber Como é que faz Uma estrutura De desenvolvimento Por quê? Não adianta Você chegar lá Cheio de filósofo E não ter uma estrutura boa Então vamos repassar A estrutura do desenvolvimento Já uma estrutura boa Para esse ano Que a gente sabe Que às vezes O Enem É uma das poucas provas Não sei se você pensa O que você pensa sobre isso Mas é uma das poucas provas Que eles querem Que você gabarite A redação Por exemplo Tire mil Mas não dizem Exatamente quais são Os critérios Então por exemplo Quero que você tire mil Quais os critérios? Ah não O material é sigiloso Então não é para você falar Ou seja Como que eu vou conseguir Chegar ao mil Sem saber os critérios Porque eles são sigilosos Mas hoje Você vai saber Que critérios são esses Porque hoje Você vai ter um conteúdo Que você não tem No dia a dia Aí da internet Pelo menos Vamos lá Primeira coisa Você vai começar O seu desenvolvimento Com conectivo Certo? Depois que você Apresenta o seu conectivo Você vai apresentar O seu argumento Lembra que a gente Escolheu argumentos Quem é que lembra Os argumentos Que a gente escolheu Lá para o tema Da alfabetização De jovens e adultos Desigualdade social Saúde Alguém espirrou aí Cuidado E omissão estatal Também posso falar Sobre invisibilidade Mas vou escolher os dois Depois você vai explicar O argumento Vai explicar um pouquinho O filósofo O que ele pensa Qual a teoria dele Explica E não fala Que o filósofo diz Não Quem diz sou eu O filósofo disserta Ele entende Ele propõe Mostre o que o filósofo Tem a ver com o Brasil Você tem que relacionar O filósofo Com o Brasil Nem sei se John Locke Veio ao Brasil Porque não tinha Não tenho esse conhecimento Mas ele nunca falou De Brasil Pelo menos nos livros Que eu li dele Mas eu tenho que relacionar As ideias dele Beleza Exemplo concreto Do problema Número um E exemplo concreto Número dois Dê dois exemplos Uma coisa muito importante A gente vai falar melhor disso Na segunda parte Mas não tem como Tirar mil Sem você Não der exemplos Do problema Que você está apresentando E depois você bota Uma frasezinha de efeito Bonita Ai prof É muita coisa Mas você está aqui Para fazer um fluxo É um fluxo A gente chama de Progressão textual Beleza Tudo tem um motivo E se você tiver dificuldade No finalzinho Vou passar aquele modelo Bonito para a gente desenvolver Então Lara John Locke How can I use Gostou do inglês Gosto Gente Então Outra coisa que eu acho Engraçada Que você falou aí Da tabla Dos filósofos Eu sei que alguns de vocês Adoram citar a frase De filósofo E eu sempre falo Gente qual a necessidade Você só vai gastar Mais linha Porque você vai ter que explicar A frase E o pensamento O filósofo Faz isso não Seu HD interno Já deve estar cheio de coisa Usa para o que vale Então entende o pensamento Do autor Porque você vai ter que entender Para fazer a prova de filosofia De qualquer forma E aí joga na redação Muito mais fácil Quando eu falei Que John Locke É o tal do pai Do liberalismo político Só tomem cuidado Por causa da prova de filosofia Que o liberalismo Que ele vai defender Não tem uma questão Com o neoliberalismo atual Gente É diferente É uma coisa diferente Pelo amor de Deus Confunde isso não Ele é teórico Contratualista Vai ter lá Toda uma visão Sobre a política Sobre o governo Inglês Vai brigar para Caracas Porque ele queria mudar As coisas na Inglaterra Mudou Se ele tivesse que brigar Com Hobbes Com certeza o Locke Tirou essa vantagem E uma coisa Que ele vai falar É literalmente Não sei se vocês lembram disso Que para ser teórico Contratualista Você tem que fazer O quadro comparativo Antes eles desenham O que é um estado de natureza Lembra disso? Uma sociedade hipotética Que não existe Não adianta você perguntar Me diz um lugar Onde viveu o estado de natureza Do Locke Não tem Do Hobbes Não tem Do Rousseau Menos ainda Eles criam uma sociedade hipotética Para te dar uma motivação Para que você tenha A formação da sociedade civil A formação do Estado Beleza? E aí O estado de natureza Do nosso querido John Locke Ele parece até muito bonito Ele vai falar Que a gente vive Em relativo à paz Ele vai falar Que existe As leis naturais A prova do Enem Pode cobrar De um jeitinho bonitinho Falando do juiz Naturalismo Por que eles fazem isso Não faço ideia Que são as regras de convivência E aí Ele vai falar Da tal Do negócio Da propriedade privada Lembrando que Para ele A propriedade privada Está relacionada Ao uso Como assim Eu trabalho sobre a terra Eu entendo que a terra É minha Porque eu trabalhei Por ela Eu faço ali Fiz sei lá Uma plantação de abacate Não faço ideia Eu entendo que Essa terra é minha Então O que impede Se no estado de natureza Não tem lei Não tem regra Não tem nada definido Todos nós Somos plenamente livres Que eu fiz a minha Plantação de abacate E aí O profinho Vira para mim E fala assim Me dá um abacate Eu falo Não Aí ele Poxa Mas você tem tantos Eu falo Eu te vendo Aí ele fala Poxa Eu não gostei O que impede Ele de madrugada Ficar bolado E pisotear Todos os meus abacates Nada Quem me protege Não tem lei Não tem regra Não tem norma Não tem nada Então para o Locke Cabe ao estado Proteger a gente Para o Locke O estado Tem que garantir Os nossos direitos É obrigação dele E ao contrário Por exemplo Do parça dele Que não era tão parça assim Que o Hobbes Ele vai falar Estado Você vem para me proteger Você tem que garantir A minha vida A minha liberdade E você tem que proteger A minha propriedade É a sua obrigação Se você não fizer isso Eu vou lá e falo assim Querido Acorda É a sua função Então para o Locke Para a gente fazer Essa transição Do estado de natureza Para a sociedade civil Beleza A motivação é proteção Que é uma obrigação Do estado Ele tem que fazer isso Para a gente Beleza Olha se você lembrar Disso na hora da prova Você tem o mundo Quem achou isso Fantástico Aplauda por favor Essa explicação Que foi literalmente Hashtag aula Muito bom Galerinha E como é que eu uso Tudo isso Eu tenho certeza Você estava falando Eu tenho certeza Que se o Locke Viesse ao Rio de Janeiro Semana passada agora Ele ia mudar Eu falo assim Irmão O estado tem que proteger Mais mesmo Porque o bagulho Está doido Rio de Janeiro Ficou muito doido Como é que eu uso isso Você vai dizer o seguinte Você vai dizer que Nesse sentido O estado Ele entende O estado O John Locke entende Que o contrato social Segundo o qual Os indivíduos Devem confiar no estado E o estado Em contrapartida Deve garantir direitos Esses direitos Eles vão ser exemplificados É por isso que é importante Lá no seu planejamento Fazer o planejamento CDA Quem que lembra O que é o CDA Mesmo repete a mim C é o quê? Crítica principal D Direito relacionado E o A Argumentos Coisa linda E aí galera Eu fiz também Um fluxo Do mapa mental Para você Ter isso bem direitinho Pode tirar bastante foto Para poder Durante a semana Você conseguir Ter esse material Ter essa consulta Está mastigado Eu fiz do jeito Que a Lara falou Em vez de trazer a frase Eu esmiucei a ideia De um jeito simples Para você aplicar No seu texto E aí está mastigadinho E se você ainda tiver Dificuldade Eu trouxe um parágrafo Pronto Dele Sobre qual tema O tema que a gente está discutindo Nessa primeira parte do aulão Que é sobre o analfabetismo Posso passar? Não Pode tirar foto aí galera À vontade Agora vai Beleza Esse é o parágrafo pronto A gente vai depois Falar sobre Como é que eu construo A argumentação Mas só para você ter ideia E se você ainda tiver Dificuldade Eu fiz um modelinho De desenvolvimento Usando o LOC Falando sobre a missão do Estado Galera Essa estrutura É uma estrutura Excelente Nota mil Eu tenho um compromisso Muito grande com você Eu quero que alguém aqui Que pisou nesse cinema E dedicou o tempo Para estar aqui com a gente Tire mil na redação Eu quero que no Na resultado do Enem Você vá assim Pro fim tire mil E eu estava no aulão De redação no cinema E a pior coisa Que você pode fazer É não acreditar em si mesmo Tu acredita Que você que está aqui Com essas estruturas Com essas técnicas E com toda motivação Vai conseguir tirar O seu mil E aí logo depois A gente vai falar de quem? Halls Vocês viram a frase De efeito do final Ali que ele colocou? Gente, achei bonito Assim a inércia estatal Tenho nem vocabulário Gente para fazer isso Gosto Ai que vergonha Então Enfim John Rawls Tá? Pode assustar Alguns de vocês Norte-americano Tá? Está escrito aqui Isso que é bacana Porque não adianta Você tirar o filósofo De algum lugar Bem específico E não falar de onde ele é Porque obviamente Tem uns caras Que são muito conhecidos Gente Tem muita gente Que fala assim Inventa o fonte Tá? Não mete o louco não Por favor Tá? Não confunde Ah, não sei De onde é Beleza Mas sabendo Cita Não custa nada Tá? Você viu que no outro argumento Profinho colocou O filósofo inglês E aqui está Norte-americano Simples assim Tá? O John Rawls Ele vai criar Uma nova teoria da justiça Ele vai observar Ele é muito recente Quando eu falo recente Porque quando a gente fala De filosofia A gente começa no século VII Antes de Cristo O cara faleceu em 2002 Foi ontem Tá? Beleza Então ela é recente E ele começa a ver O quanto as sociedades Elas são extremamente injustas Isso é Assim A gente é brasileiro A gente é carioca A gente sabe O grau de injustiça De desigualdade Que a nossa galera passa Então ele vai criar Essa nova teoria da justiça Pensando E ele faz uma divisão Muito importante Que eu acho bem bacana Tá? Pra você levar pra prova Que ele vai tentar explicar O que é uma igualdade E ele vai falar De um conceito Que é bonito Chamado equidade Tá? E aí é só um spoiler Pra sei lá Uma questão da prova Essa questão De falar de igualdade É você dar Coisas iguais Pra pessoas diferentes Tem uma imagem Que se você agora Jogar no Google Você vai achar com facilidade Pra você entender O que que é São três pessoas São três homens Com estatura diferente Olhando Tentando ver um jogo Por cima de um urinho E aí tem um cara Estatura baixa Média e um alto Então o alto Já tá tipo Meu pique aqui Ele tava olhando Já de fato Tranquilão Por cima do burinho E o baixo aqui Eu não ia falar isso não Mas tudo bem Já que ele falou Tá bom Então E aí a igualdade é Você pega Dá três caixotes Dá um caixote Pra cada um deles Pra obviamente Direito igual A gente dá igual Pra todo mundo E aí que é um problema O cara que é mais baixo Ele segue Mesmo subindo num caixote Ele não consegue ver O cara que subiu Da estatura média No caixote Ele até consegue ver Só que o cara Que era mais alto Meu pique aqui Ele precisava do caixote Por que que ele ganhou? Então E aí A questão da equidade É você dar coisas Que são necessárias Pra cada um De acordo com aquela necessidade Então A gente pensou No seguinte O cara mais baixo Ele precisava de dois caixotes A gente já tinha comprovado Que o cara da estatura média Precisava de um E esse cara da estatura alta Não precisava de nada Então O que que ele vai relacionar Essa equidade Com um conceito Que é lindo Pena que muita gente Não vai A gente sabe que Infelizmente Não vai acontecer Em um monte de lugares Que é a questão Da igualdade de oportunidades A gente só consegue falar Que as pessoas Vão ter acesso Ah Porque não consegue Porque não quis Porque não faz Que não sei o que Quando a gente consegue dar Grau de igualdade De oportunidade Pra todo mundo Vamos lá Eu vou fazer a polêmica Porque eu sou dessas Ah Não aguento Gente Se eu não sair de casa Após gerar uma polêmica Eu nem saio Tá Vou jogar aqui pro universo Tá todo mundo satisfeito Com o local de prova do ENEM Uuuuh Ai De regatilho Talvez né E sabe o que eu fico pensando É o que eu tenho discutido Com os meus alunos Durante essa semana Tá É A parte de nós Como o Profim falou Vai ter o privilégio De carro com o próprio pai E a gente já precisa entender Que vai ter uma galera Que vai precisar Do transporte público Galera Que no domingo Tá Já não sai em horário regular Tá Vai ter gente Que vai precisar Pegar dois Três Ônibus Pra chegar no local de prova Você já parou pra pensar Que não é todo mundo Que vai ter dinheiro Pra pagar essa quantidade De passagem Pra chegar no local de prova É isso Todo mundo tá ferrado Tá Mas a gente O INEP não tá gerando Essa igualdade de oportunidades Pra galera alcançar A prova do ENEM Tenso né Então a gente vai pensar Poxa mas e aí Imagina A gente já tá estressado Porque alguns de nós aqui Tá Eu tô me colocando nesse lugar Tá Eu vou fazer a prova também Duas horas de distância Uma hora e quarenta de carro E a gente já tá estressado Imagina o estresse De alguém que vai ter que ficar No ponto de ônibus assim Ó O portão vai fechar Se o ônibus não chegar O portão não vai fechar Entendeu Então a gente só consegue Pensar Nessa questão De uma sociedade Que é justa Quando o Estado É capaz de prover Uma igualdade de oportunidades Dos direitos básicos Tá gente Educação Saúde Acesso ao transporte Segurança Tá Da mesma maneira Mas enfim Muito bom Muito bom E pra falar do John Rawls A gente vai usar a questão Da desigualdade social Lembra Vocês estão percebendo Que tudo vai fazer sentido Aqui agora né A gente escolheu lá Omissão do Estado Falamos sobre o Thomas Hobbes Falar sobre desigualdade Qualquer tema Que tem a ver com desigualdade Você já vai colocar quem John Rawls Então essa explicação Você já segue o fluxo De pensamento ali Já coloca também O seu desenvolvimento Bonito Show E tira a fotinho Do desenvolvimento Ah você quer o fluxo Tem que ser rápido Tira a foto rápido Ó aqui tá falando Ainda não dispõe de escolas Próximas de suas casas Gente Tá ótimo Aula né A gente nem discutiu Sobre esse desenvolvimento Muito bom Esses são os exemplos concretos Não dispõe de escolas próximas E aí O modelinho Ah calma Adoro isso Show E o desenvolvimento Modelinho De desigualdade Então Eu já sei Que eu vou ter ali O desenvolvimento Já tenho uma estrutura Já tenho até exemplos Que eu possa dar Sobre a questão Da desigualdade social Vai facilitar muito Minha meta É que você chegue lá Na prova Faça uma redação Em uma hora Consegue o seu mil Teve uma aluna nossa Que ela fez a redação Rápido Tirou mil na redação Como ela fez rápido Ela teve mais tempo Pra fazer prova de linguagem Acertou 40 questões E ela vai vir falar com vocês Aqui depois de intervalo Como é que ela fez E a última Pra gente encerrar Nossa participação linda A Simone Sobre ela Tá Gente por favor Depois que vocês olharem Essas fotos que vocês estão tirando Repara sempre na última frase Que ele fala Que é a frase de efeito A gente tem vocabulário Eu não tenho Gente Aquele filósobismo Gente bonita Mas enfim Eu tô olhando Só pra olhar as frases finais Só porque é sobre isso Simone Que a gente conhece Ela bonitinha Também filósofa Existencialista Tem lá Aquele lado do existencialismo Que a gente conhece muito Do Sartre Marido dela Tá Mas ela vai falar Desse conceito Que é a questão Da invisibilidade social Que a gente vai pensar Que a gente já falou aqui Eu já tinha dado Até um grande spoiler Que é aquela luta Que você luta E ninguém vê A questão dos grupos Que são vulneráveis Quando a gente pensa Isso já foi questão do Enem Fiquem atentos Quando a gente gosta de falar Gosto do termo Do vulneráveis Porque dá pra gente mudar Porque senão A gente fica muito batido No mesmo termo Que é tipo Minoria social Minoria social Minoria social Minoria social E a gente sabe que Numa redação do Enem Se a gente repete o mesmo termo Gente para Não dá Por isso que o negócio Do vocabulário É super importante Então sim A invisibilidade Fala dessa questão Das minorias Que já foi questão do Enem Minoria tem relação Com quantidade? Não Perfeito Isso foi uma questão Do Enem De dois anos atrás Foi questão do Enem De 2021 Pegou uma galera De calça riada Que a galera ficou Meu Deus Como assim? E essa questão Da minoria É uma questão Que a gente precisa entender Sobre representatividade social Então a gente entende Como minoria Vamos lá Está falando no tema Da sociedade Das pessoas Da importância Do acesso A educação O Profinho começou Falando exatamente disso É todo mundo que tem A gente está falando De dois grupos específicos Jovens e adultos Então a gente precisa entender Que essa invisibilidade Vai gerar ali Tantos outros problemas Então é de minoria social E você pode pensar Mulheres População indígena E assim a gente vai Então essa invisibilidade Tem uma relação Com representatividade Dentro da sociedade Tranquilo? Então acho que fica Mais suave Para a gente entender assim Todo ano Final de ano Surgem os Super temas Ou super apostas Ou super spoilers Do Enem E é uma doideira Surgiu um agora Que é Arquitetura hostil Quem ouviu falar Sobre esse possível tema? Beleza Arquitetura hostil Na verdade É um nome Para A engenharia ali Que é para excluir População Em situação de rua Então não acredito Que vai vir o tema Arquitetura hostil No Brasil Não Acho que vai ser A crise da população De situação de rua Dá para usar a Simone Nessa questão Da situação de rua? Com toda certeza Gente E você me lembrou disso Tem condomínios Que discutem Para quem não sabe O que é arquitetura hostil Gente É um prédio que coloca A grade na rua Paga mais para a prefeitura Sobe o preço do condomínio Para colocar Um gradeado Aquelas pedras pontiagudas Aquele negócio gigantesco Porque não quer Que ninguém durma Na frente do prédio Mas enfim Mas obviamente Dá para usar E gente É população Em condição de rua Não coloca o negócio Do mendigo não Pelo amor de Deus E detalhe Não é para você Falar assim Na redação Então cabe ao Estado Tirar as pedras pontiagudas Para que o morador Ou para a pessoa Em situação de rua Conseguir deitar ali Não O aluno falou isso Então o Estado Tem que tirar as pedras Para a população Conseguir dormir Embaixo do viaduto Não lindo O Estado tem que dar Políticas públicas Essa parte vai ser Da próxima Do desenvolvimento Que eu estou dando Spoiler para vocês Então o fluxo Da Simone de Beauvoir Para você Dar o play É legal Quando o aluno Tira a foto Isso é assim O parágrafozinho Desenrolado Já tudo Mastigado Mastigado Já pensou A gente está falando Do tema Meu Deus Quem não Quem não Viu ao aluno Vai se arrepender Muito Vou tirar mil Exatamente E o modelinho Do desenvolvimento Sobre invisibilidade social Já com aquela frase De efeito ali No final Bonita Que a Lara Gosta 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 Galera Então queria agradecer Muito A presença Da Lara Quem gostou Bate palma Aqui para ela Você é uma querida Muito obrigado Pela sua vinda Fiquei muito feliz E é isso gente Vamos tirar a fotinha Aqui Ai vão Fota Aquele momento da foto Peraí para onde eu olho Meu Deus Não faço ideia Eu estou perdida Aqui Aqui ó Aqui menino Ah Cuidado aí Está com o negocinho Menino Isso Né A chatinha Cadá A chatinha Da igual a Tati Ai muito bom Obrigado Lara Valeu Muito lindo galera Ó Essa minha próxima palestrante Eu tive que Sem zanera nenhuma Quando eu fui Montar a apresentação Essa apresentação inicial Eu tive que ir na Wikipedia Pesquisar Porque é muita coisa Essa pessoa Que vai entrar aqui agora Para falar com vocês Ela é atriz Fez várias novelas Ela é palestrante Ela é empresária Ela tem uma comunicação Muito incrível E uma história de vida Que eu quero que você conheça Eu quero que você se entregue agora Para Monique Cury Olha Muito obrigado Obrigado pela tua vinda Monique Cury galera Tá contigo Bom dia Ai que coisa mais linda Nossa eu tô tão 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 feliz Por estar aqui Eu sou Monique Cury Como ele falou Atriz Jornalista Palestrante Empresária E tô muito feliz Aqui pra gente Bater um papo Descontraído Mas ao mesmo tempo Profundo Sobre esse momento Que vocês estão passando Momento das escolhas Escolhas né Vestibular Carreira Futuro Bom em primeiro lugar Eu preciso dar parabéns Pra vocês Caramba hein Sábado de manhã Vocês podiam Os meninos Estarem jogando bola Os meninos na praia Passeando Fazendo Sei lá Mas vocês estão aqui Buscando Aprender Conhecimento E só me mostra Como vocês estão Determinados Focados Vocês são guerreiros Eu queria Palmas pra vocês Olha Queria te dar parabéns Sou fanzoca Do seu trabalho Você e Nath Nota mil Que felicidade Estar aqui E obrigada Por esse espaço de voz Pra gente conversar Sobre esse Poder das escolhas Eu não sei Em que momento Vocês estão Nesse Da vida Eu tenho um filho De 18 anos Que está fazendo Vestibular Pro final do ano Também junto com vocês Pra economia Ele tá exausto Gente Ele tá assim Mãe não aguento mais Já passei de ano Não posso faltar A escola Sabe assim Porque Tá exausto Eu imagino Que vocês também Estejam cansados Mas calma Eu tô aqui hoje Pra dizer Que vocês têm força Que vocês Através da escolha De vocês Vão conseguir Chegar Onde vocês querem Ah Monique Pera aí Calma aí Você nem me conhece Tenho a menor ideia Do que eu quero Quais são meus sonhos Como é que você vai chegar Aqui do nada Falar Que eu vou conseguir Calma Eu não conheço Vocês Não conheço cada um Mas eu não tenho a menor Duvida Que vocês vão chegar Onde vocês quiserem Anota o que eu tô escrevendo E pra gente Começar Eu não sei assim Vocês começaram Acho que oito da manhã Eu já vi que teve um momento Aí e tal Animadinho Mas eu quero animar Um pouquinho mais Eu quero que a gente Solte um pouquinho A energia do nosso corpo Eu vou convidar vocês Pra levantar Não é uma boa Ai Monique Que saco Pra que levantar agora Gente Olha só Quando a gente se mexe Vocês sabem Vocês estudam biologia A gente libera As substâncias do bem Endorfina Serotonina No citocina E vai ser muito importante Não pro nosso papo Como também Pro resto Da manhã Com o nosso querido Profinho Então Olha só Eu tenho uma filha De 20 anos Eu falei com ela Filha Vou chamar o pessoal Pra levantar Mãe Eles não vão animar Eu falei Vão animar Senão não sai daqui A gente vai ficar dançando Até terminar o evento E o profinho Manda o pessoal animar Bora Vamos soltar o corpo Um pouquinho Devagarzinho Devagarzinho Vai Só assim Tem vergonha gente Na boa Pouquinho 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 Na boa Isso Maravilhosa Aqui Linda Gata Bora Gente Olha só Fecha o olho Esquece que tem gente olhando Não tem ninguém te olhando Tá só você No seu momento Bora E Monique Por que essa música Porque ela fala Que você pode chegar No topo Do mundo E aonde vocês vão chegar Lá no topo Todo mundo Tô vendo gente aí Que tá com vergonha Aquela filhinha dos meninos Meninos Vambora meninos Uhul Obrigada Que lindos Que lindos Podem sentar E aí eu quero fazer uma pergunta A gente quando se mexe Não dá uma energia bacana Não dá uma liberada A gente se sente assim Um pouquinho mais poderoso É por isso Eu tô aqui hoje Pra falar do poder Das escolhas O poder Que através das escolhas Vocês vão conseguir Tudo que vocês quiserem Mas pra isso Vocês vão precisar Ressignificar alguma coisa Na vida de vocês Tá bom Monique Beleza Mas quem é você Pra falar e ressignificar? Bom Eu sou Monique Cury Atriz, jornalista Palestrante, empresária E me defino Como o típico caso Da pessoa Que quando faz Uma escolha errada Leva a sua própria vida Pro fundo do poço Sou mais Sou dessas pessoas Que quando descobre A força que tem Meu amor Toma uma decisão Se reinventa E consegue Tudo o que quiser Caramba Monique Que bacana Mas como? Aí eu vou ter que voltar Um pouquinho no tempo Tá gente? Eu nasci em Belo Horizonte 1968 No século passado Quando eu tinha três anos Meu pai perdeu o emprego A gente precisou Vim pro Rio Eu tava numa pracinha Brincando Um produtor de elenco Me viu E me achou muito engraçadinha Eu era engraçadinha mesmo Eu tinha um cabelão Não tinha um dentinho Eu tinha perdido um dente Cheio de sardinha Desinibida E ele falou Pra minha mãe Pra eu fazer propaganda A minha mãe falou Tudo bem E aí Eu comecei a trabalhar Não Peraí Desculpa Eu tô falando Quem sou eu Voltando no tempo E aqui sou eu Começando a fazer propaganda Gente Numa boa Dos três aos dez Eu fiz Centenas de propagandas Pra vocês terem uma ideia Meu pai Era todo enrolado de grana Eu pagava as minhas contas Escola Balé Roupa Aos dez anos Eu falei com minha mãe Mãe Quero ser atriz A minha mãe me levou pra Globo Levou lá o meu cadastro Gente Eu fui chamada Fiz teste Com mais de mil meninas E passei Comecei a trabalhar Fazer novela Talvez vocês Dessa geração Não me conheçam Depois Com o tempo Vocês vão no Google E coloquem Monique Cury Vocês vão ver novela Pra caramba A vida inteira de novela E dos dez aos dezessete Eu fiz muito sucesso E eu falo isso Gente Porque eu trabalhava Eu era Morava no Rio Ipanema Na esquina da praia Era uma menina linda Ganhava muito bem Trabalhava muito Aos dezessete anos Idade De grande maioria De vocês Só que Até tem um detalhe Engraçado Que eu gosto de mostrar Que é isso aqui A menina Que não sonha Realiza tudo O que quer Essa era A minha infância E a adolescência Só que Aos dezessete anos E por isso Que eu acho Que o Profinho Me convidou Pra estar aqui Aos dezessete anos Época de pré-vestibular Exatamente No momento Que vocês estão Tudo mudou O meu pai Precisou voltar Pra Belo Horizonte Porque perdeu Emprego de novo Qual era a minha situação Eu estava apaixonada Namorando Um ano e meio Mas assim Eu achava Que a minha felicidade Era aquele namorado Não sei se vocês conhecem Alguém Que tem esse hábito De botar a sua felicidade Na mão do namorado Mas eu era assim E ao mesmo tempo Coincidentemente Eu estava sem trabalhar Sem fazer novela Um ano O que é normal Nesse mercado Você faz uma novela Que para um tempo Faz outra novela depois Aí meu pai chegou pra mim E falou Monique Olha Você pode ficar no Rio Mas se você ficar no Rio Você vai precisar trabalhar Pra se bancar E o meu namorado Era muito ciumento Gente Ele chegou pra mim E falou assim Bom Se você ficar no Rio Você vai fazer novela Se você voltar a fazer novela Eu termino o namoro com você Aí vocês imaginam 17 anos As gerações são muito diferentes Tá gente Eu acho que vocês hoje Aos 17, 18 anos Tem mais Mais maturidade E personalidade Mais O risco de fazer Uma escolha errada Que vai dançar a tua vida Durante muito tempo É muito grande Aí vocês imaginam Eu com 17 anos Apaixonada O que você acha que eu fiz Você Você acha que eu Fiquei no Rio Enfrentei Falei Vou continuar a minha carreira Que eu amo tanto Ou não Por amor Abandonei tudo Fui com meu pai Pra Belo Horizonte Aí é Tá vendo Dá nada Abandonei tudo E fui pra Belo Horizonte Chegando em Belo Horizonte A Globo me chamou Pra fazer duas novelas Gente Não é da época de vocês Mas foram novelas Muito famosas A Manchete É uma televisão Que não existe mais E a Globo Me chamou Pra fazer uma novela Praticamente protagonista Das novelas Eu disse não Essa escolha Me fez chorar Durante Anos Cada Decisão Que eu tomei Na minha vida Teve uma consequência Cada decisão Que vocês Tomam Na vida de vocês Vai ter uma consequência Inclusive As que você não toma Todo dia Você tem a oportunidade De fazer uma escolha Ou tomar uma decisão Que pode transformar A vida de vocês Aí Seis meses depois Desse Desse meu não Em prol do amor Eu recebo mais um telefonema Mas aí não era nem da Globo Nem da Manchete Era do meu namorado Lógico Terminando o namoro comigo Namorado de longe Eu em Belo Horizonte Ele no Rio Meu mundo caiu Caiu Porque eu não me adaptei Em Belo Horizonte Eu sentia falta Do namorado Da carreira Da minha vida Das minhas amigas Da praia Enfim De tudo que vocês vivem Hoje Eu deixei de ter E aí gente Quando a gente tem um vazio Muito grande Na vida da gente Não sei se vocês já ouviram falar A gente começa a fugir Tentar alguma coisa Para suprir a gente Eu comecei a comer Compulsão alimentar Aos 17 anos Comer 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 Eu sempre fui muito vaidosa Cresci no meio de novela Eu comecei a engordar muito E a minha autoestima Estava, olha No lixo Eu não tinha força de vontade Eu tinha feito uma escolha Que tinha me colocado No fundo do poço E eu sabia que eu estava ali Porque eu estava odiando Belo Horizonte E uma coisa Nesse meio de televisão Só para vocês entenderem Quando você diz um não Complica a tua vida Vocês já ouviram falar nisso? Ah, fulano Disse não Caramba, não trabalha mais Eu tinha me afastado Do meio Dito não Enfim Ele termina o namoro comigo Fico no limbo Comecei a comer E não conseguia fazer dieta Um dia eu estava vendo televisão Uma reportagem No Fantástico De uma bailarina Muito famosa E ela falou o seguinte Ah, eu não posso engordar Quando eu como Um pouquinho mais Eu vou para o banheiro E boto para fora Gente Era a ideia Que eu não podia ter tido Eu não podia ter ouvido Mas eu ouvi Inconsequentemente Cuidado com o que se fala Hoje em dia Inclusive nas redes sociais Tem consequências Que você não imagina Eu Desenvolvi a bulimia Foram seis anos Comendo E vomitando Eu podia ter morrido A bulimia mata Eu não pedi ajuda E é muito importante Se vocês conhecem Alguém que está passando por isso Ajudem A bulimia mata Eu não sei em que momento Você está da tua vida Se você está Se cuidando Se maltratando Está se priorizando Ou priorizando Outras pessoas Mas eu descobri A duras penas Que a vida Era feita de Escolhas E que eu Era responsável Pela minha felicidade Bom, eu estava no fundo do poço Eu estou resumindo Eu não tenho tempo muito grande A minha palestra Minha outra palestra maior Eu conto com um pouco mais de detalhes Eu sabia que eu estava na merda Mas eu não conseguia sair A gente não fala Quero mudar Semana que vem eu começo a malhar Semana que vem eu começo a estudar E fica Tendo os mesmos comportamentos Gente, mesmos comportamentos Mesmos resultados Ou você faz alguma coisa diferente A sua vida vai ficar no mesmo lugar Bom Eu Desesperada Sem autoestima Sem coragem Eu acabei achando o telefone De um ex-autor Que eu tinha feito muitas novelas Ele chamava Manuel Carlos Cara, eu tive uma coragem Eu não consigo explicar Para vocês A coragem que eu tive Liguei para ele Ele me recebeu maravilhosamente bem Me chamou para fazer um teste Eu voltei a trabalhar E eu fiz a novela Felicidade Naquela época Eu tinha capa do disco Os protagonistas das novelas Recebiam isso aqui de presente Eu era capa do disco Gente Era eu Através de novas escolhas Tentando transformar novamente a minha vida Só que a novela acabou Gente O vazio voltou Caraca, Monique Pelo amor de Deus Mas como assim Aquela felicidade Que eu tinha Conquistado Não era de verdade Ela não vinha lá de dentro Eu estava sempre esperando Alguma coisa para ser feliz Um namorado Uma novela A novela acabou Pronto E agora? Ai, minha vida é merda Não tem nada para fazer Ai, meu Deus do céu E agora? Bom Me envolvi em outro relacionamento E ai, quando você está carente Qualquer coisa Vem bem-vinda O relacionamento Foi um relacionamento Abusivo De oito anos Onde ele tentou Me transformar Em uma pessoa Que eu não era E nem queria ser E eu fazia tudo O que ele queria Mesmo eu fazendo Tudo o que ele queria O cara me chamava De burro Idiota Imbecil E babaca Diariamente E ai eu falo para vocês Caramba Que cara babaca Que cara escuro Não Pera ai Eu estava lá Porque eu queria Eu não posso responsabilizar O outro do meu fracasso Fracasso faz parte A gente vai acertar A gente vai errar A gente vai acertar A gente vai errar E a gente não vai desistir Eu estava ali porque eu queria E não conseguia sair Bom E ali Aos 31 anos Eu mais uma vez No fundo do poço E lembrei Lá da época da bulimia Como é que eu saí? Eu tomei uma decisão Eu não vou ficar mais assim Criei uma estratégia Que era procurar um autor E ligar para ele Dessa vez eu falei Gente, eu não posso mais ficar assim Ele está acabando com a minha vida Pedi ajuda para o meu pai Abri para todo mundo Gente, o maior conselho Se abram Falem suas dores Se exponham Vocês não tem noção Como é muito mais fácil Enfim Pedi ajuda para o meu pai Voltei para casa Fiquei um ano muito mal Muito mal Porque uma pessoa abusiva Um narcisista Ele se coloca para baixo Ele consegue Você passa a se achar Que você é nada Você se olha no espelho E fala Eu sou feio Eu sou desinteressante Eu sou burra Desse jeito Passou um ano Me resgatei Me cuidei Olhei para mim Passei a fazer as coisas Que eu queria E resumidamente Encontrei o homem da minha vida O príncipe da minha vida Foi uma coisa muito bacana A gente se encontrou Para uma coincidência Mas enfim Você papo para um outro encontro Nos casamos E a gente está junto Há 24 anos E eu quero te dizer o seguinte Quando você quer alguma coisa De verdade Quando você quer Não é falar Que quer Ah, vou passar no vestibular Vou passar Sou otimista Deito lá Na minha caminha Não Quando você quer de verdade E toma E se compromete Com o que você quer Você consegue E aí está aqui Eu queria trazer para vocês O meu filho Tem 18 anos Faz o vestibular Para a economia Agora junto com vocês Está no mesmo momento Que vocês Vitória hoje Tem 20 anos Está fazendo psicologia Na Espanha Ela estuda na PUC E ela está fazendo Psicologia na Espanha E aqui Está a minha família Eu estou com ele Há 24 anos E nesses 24 anos Gente Para vocês terem uma ideia Para a gente falar Do poder das escolhas As escolhas Que eu fiz Aos 17 anos Mudaram completamente A minha história Vocês entenderam? Aos 17 anos A Monique Tinha uma vida De princesa Por escolhas erradas A vida dela Foi para o fundo do poço Até os 31 Eu joguei fora Os melhores momentos Da minha vida Vocês não tem noção Que vem para vocês Daqui para frente E aí eu casei Aos 31 Minha vida ficou muito bacana E tal Só que Faltava alguma coisa E aí gente Dos 31 Ao 50 Eu tenho 55 anos Dos 31 Ao 50 Eu tentei me reinventar Tentei consertar A M Que eu tinha feito Daquela escolha errada Aos 17 anos Fácil? Não Difícil para caramba Por isso que eu gosto De falar do poder das escolhas Cuidado com as escolhas Que vocês façam Às vezes uma coisa Que parece que é Qual o problema? Qual o problema? Pode dançar tudo Bom Aos 50 anos Eu poderia ter até voltado A questão da carreira Nesse tempo Eu fiz novelas Fiz várias novelas legais Só que Fazer novela Para quem não sabe Eu não sei se aqui Alguém já tem um desejo Lá dentro Eu gostaria de ser atriz É complicado Você está sempre esperando O convite do outro O telefone tem que tocar E o telefone não toca E você está sempre Em mercê Colocando a sua felicidade Na mão do outro É muito chato isso Então aos 50 anos Eu sou jornalista Eu tinha feito jornalismo Eu falei Chega Não espero mais Aí olha o que é É o poder das escolhas Só que Eu demorei Até os 50 Gente 50 anos O que eu fiz? Eu tinha um sonho De ter um canal Mas como ninguém me chamava Falei Vou criar o meu canal Criei um canal No Youtube Eu tenho um canal No Youtube Onde eu entrevisto Pessoas Desde as mais famosas Às mais anônimas Tenho Glória Pires Tenho Carla Dias Tenho Cleo Pires Tenho E pessoas muito anônimas Lá nesse canal Eu gosto de conversar Com pessoas incríveis Pessoas que inspiram Pessoas que também Passaram por alguma dor Algum fundo de poço E conseguiram Ressignificar isso Bom O canal começou A tomar uma proporção Muito grande Sabe quando você Começa a aproveitar As oportunidades E fazer as escolhas Certas Eu aprendi agora A dosar A botar na balança Pensa com o coração Monique Mas também pensa Com a razão Tenta equilibrar Bom A partir desse canal Eu comecei a ser chamada Para fazer palestra Eu criei um produto digital Hoje eu sou uma empresária Com uma equipe De cinco pessoas Eu tenho um curso digital Em outras áreas Eu virei influenciadora 50 a mais Porque eu passei A inspirar tantas mulheres Com a minha verdade Com o meu jeito de falar Que hoje eu faço campanhas Para várias marcas Fui convidada Para escrever um livro Sai em janeiro O livro chama A virada de chave O dia que eu parei de esperar Então assim É muito importante Que vocês entendam Que o momento Que vocês estão Vocês são muito jovens Eu sei que mãe fala Pai fala Entra por aqui Sai por aqui Eu vou te falar Que as escolhas erradas Que eu fiz A minha mãe me avisou E eu não acreditei Então assim Prestem atenção Nas pessoas que amam vocês Que estão falando para vocês Eu sei que vocês vão errar E está tudo bem E está tudo bem Só que atenção As coisas têm consequência Então assim Para a gente finalizar Esse papo rápido Mas com muito amor E com muito desejo Que vocês arrebentem A boca do balão Primeira coisa Vocês querem o que? Foca Não adianta ficar falando Eu quero fazer isso Eu quero aquilo E você não se mexer Hoje em dia Se você não se mexe Os outros estão se mexendo E estão correndo E você está ficando para trás Foca o teu sonho E coloca a tua energia Toda Aonde você quer Se dedique Dá trabalho? Dói? Dói? Alguém disse que seria fácil? Para mim nunca disse Nem para ninguém Tudo é uma questão De você se comprometer Com o que você quer E isso eu estou me mostrando Aqui hoje Né, prof? De eles estarem aqui No sábado de manhã Assistindo aula de redação É muito comprometimento E disciplina Disciplina é fazer aquilo Que você não quer Para fazer o que você quer Ah, detesto malhar Gente, vai É bom para você? Você vai na força do ódio Disciplina Você precisa Continuar E é isso Ótimo vestibular Para vocês Boa prova E sucesso Olha Coisa linda Obrigada Muito obrigado Foi lindo Vamos tirar a pauta aqui Comigo? 20 minutos Olha, muito bom Parabéns Ela diz Ela No ano que ela fez A prova do Enem Ela conseguiu fazer O seguinte Olha só o que ela conseguiu Ela tirou mil na redação Fez 40 acertos Na prova de linguagens Foi aprovada Para o FRJ Lá inicialmente Lá em Macaé E depois Ela foi aprovada Fez o vestibular UERJ Também E foi aprovada Para a UERJ E hoje ela faz Medicina na UERJ E eu queria Muito que ela estivesse aqui Porque Em algum momento Ela estava aí No lugar de vocês E hoje ela está aqui Sendo palestrante Eu queria que você Se enxergasse nela agora Hoje você está aqui Vendo a nossa palestra No próximo aulão Você tirou o seu mil E você vai ser convidado Amém? Gosta assim Quando falo tirar o mil Galera já levanta e receba Tem que acreditar Beleza? Então eu queria muito barulho Para Isabela Bernardes Oi gente Muito obrigado Por ter vindo Coisa linda Bom dia gente Meu nome é Isabela Eu tenho 23 anos Hoje eu estou No terceiro ano De medicina da UERJ Como o Profim falou Eu fiz ENEM Tirei mil E agradeço demais Ao Profim O método dele Que realmente me facilitou muito A gente vai conversar Um pouquinho sobre isso E no Siso.1 Eu passei em Macaé No Siso.2 Eu passei no Fundão Na UFRJ daqui E depois eu fiz a UERJ Com ele também E graças a Deus Deu tudo certo E assim Foram 3 anos De vestibular Então o legal Da gente poder estar aqui Compartilhando um pouquinho Com vocês É que alguns erros Que às vezes a gente comete E pode falar Para que vocês Evitem de cometer Então basicamente é isso Meu Deus Ela fala muito bem Essa menina Escreve bem Fala bem Passou em medicina Tirou mesmo na redação Meu Deus Estão querendo Uma salva de palmas Para a Isabela Por favor Você vai Aprender aqui Uma aula Beleza Muito bom Bela A gente vai falar Então Três orientações Que vocês Têm que seguir Nessa reta final Para conseguir ir Muito bem A reta final É determinante E eu queria Que a Bela Começasse falando Sobre as orientações Que ela selecionou Forme um padrão De escrita E siga O negócio é o seguinte Saí do ensino médio E fui para o cursinho O cursinho Era um cursinho bom Mas em redação Especificamente Aconteceu uma coisa Que me atrapalhava muito O professor Botava o texto lá No quadro Texto lindo O professor inteligente Escrevia super bem E aí Como é que é a estrutura Dessa redação Professor No desenvolvimento Você tem que colocar O seu argumento A causa do seu argumento A causa da causa A consequência A consequência da consequência E no meio disso tudo Tem que ter um filósofo Um sociólogo Ou alguma coisa Para embasar Bacana, né? O que você faz? Chora Aí A minha redação Não ficava clara E coesa E eu fui entendendo Que eu precisava De um texto difícil E complexo Para tirar uma nota boa Então no meio da aula Aparecia uma palavra lá Ignóbio E eu falava É isso Eu tenho que saber O que significa ignóbio E encaixar no meu texto Para parecer que eu Falo bem E tirar 200 Na competência 1 E nesse ponto Foi o ponto Que o profinho Mudou a minha vida Sem sacanagem, gente Porque Eu fiz o curso dele Online, né? Em 2019 E em 2020 Eu considero mais 2020 Porque em 2020 Eu fiz o ano todo 2019 foi muito perto Do vestibular E no curso dele Uma coisa que eu admiro No Vini Falo isso para ele Hashtag não é publi, tá, gente? É que ele tem Uma forma muito simples De explicar o texto Então, assim Desenvolvimento é o seguinte Vini fala no curso dele Você vai colocar O seu tópico frasal Com o seu argumento Na segunda frase Na segunda frase Você vai botar O seu filósofo O seu sociólogo Filme, série Para embasar o seu argumento Depois você vai trazer Isso para a realidade E vai concluir Acabou E eu falei Gente, não é possível Que seja só isso Não é possível E aí eu comecei Essa é a única maneira De tirar mil? É a única maneira De escrever uma redação? Não Mas é uma maneira simples Então é muito importante Que a gente possa formar Uma estrutura simples E que funcione E que a gente repita ela Então, assim Sem pensar em Ah, preciso usar um conectivo Que ninguém vai usar Eu preciso usar A palavra difícil Eu preciso escrever Um argumento fora do normal Para tirar mil Não é isso Vão na simplicidade Se vocês já têm Uma estrutura Que é simples E que vocês confiam Mantenha nessa rota final Nessa reta final Mas se vocês ainda Não tiverem Também não é um problema Na minha época Eu catei Assim, foi bem difícil De juntar todas as coisas Mas agora o Vini Tem até o livro, né? Que junta todos esses passos E junta todas essas dicas De uma forma bem Resumida ali Inclusive Na próxima edição A redação da Bela Vai entrar lá Como redação analisada Que a gente fez O livro muito corrido E para ter noção A gente vendeu Dois mil livros Em pouco mais de uma semana Tiveram que reimprimir tudo de novo E quem quiser No finalzinho Adquirir o Guia Da Relação da Tamil Procura a Nath Que ela vai mostrar para vocês Vai falar sobre o preço Nem sei quando Que está sendo vendido Mas o Guia Ele é legal Para essa reta final Porque ele tem muita lista Tem muitos filósofos Tem a lista de repertórios Todo o passo a passo Que a Bela falou aqui Então está tudo misturadinho Tudo juntado Nesse livro Que é o Guia Da Relação da Tamil Então está valendo muito a pena mesmo Basicamente a primeira dica É essa, gente E o Simples funciona Sabe, vão no Simples Ah, conectivo Na conclusão, por exemplo Eu sempre usava portanto Que coisa mais fácil Que usar portanto? Sabe Frizem bastante Essa estrutura Que vai dar certo Próximo passo Agora dá um close Nas notas dessa menina Estão conseguindo ver Ou não? Gente Questões Muitas vezes Quando chega assim Na reta final mesmo Nesse momento Nesse momento que vocês estão vivendo Que dá muito nervoso A gente fica pensando Como revisar O que a gente viu Durante o ano Como que eu vou lembrar De tudo De todo o conteúdo E às vezes Uma coisa que eu fazia muito E eu percebi Que para mim Não funcionou Foi pesquisar Assim, Google pesquisar Quem nunca, né? Temas que mais caem no Enem E aí vai lá E revisa a lista ali Que aparece o que mais cai Só que a questão é que E principalmente Para quem quer curso concorrido Não adianta acertar O que mais cai A gente tem que acertar O que a gente estava errando A gente tem que acertar O que a gente ia esquecer Então se Guerra Fria, por exemplo É o tema que mais cai em história Mas você já sabe de cor O que vai adicionar na sua vida Revisar isso nesse momento Então Fazer questões E a melhor maneira de fazer isso É por prova antiga Porque se você vai prestar o Enem Você tem que entender nesse momento Como o Enem funciona Aí se você vai fazer o Erge Também é outra reta final É outra história Mas assim Faça questões Porque elas são A melhor forma de revisão Se você acertou Você revisou o conteúdo Se você errou Você sabe que vai precisar Dar mais uma olhadinha Naquela matéria Aí sim você pode voltar No seu resumo Para revisar Então assim Ela meio que Fazer questões É um diagnóstico para a gente Para saber No que vale a pena Gastar o nosso tempo Pode contar E você Você falou sobre A questão de pesquisar no Google Quem é que pesquisa ideias no Google Para usar na redação Olha Sabia que Naquela época não tinha Mas agora tem A Nath Cadê a Nath Isso aí Ela desenvolveu Uma ferramenta De inteligência artificial Que é o seguinte Tu coloca um tema De redação Qualquer tema E ele te pergunta O que você quer sobre esse tema Quero ideia de argumentos Questão de tese Quero propósito de intervenção Quero filósofo Sociólogo Obra literária E a ferramenta Ela te dá exatamente Como que você aplicaria Na redação do Enem Muito legal Então eu queria de verdade Uma salva de palmas Para a Nathalia Que é o amor da minha vida E sem ela Esse evento não existiria E eu estou muito apaixonado E quem quiser ter acesso A essa ferramenta Que ela desenvolveu Vai no meu direct Comenta MDI O nome da ferramenta É me dá uma ideia Nessa reta final Vai te ajudar muito E nosso terceiro tópico Bela Leia muitas redações modelo Isso foi uma coisa Que eu fiz bastante No ano que eu passei Que foi o ano da pandemia Quando eu tive acesso Ao curso do Vinícius E eu estruturei Como eu faria A minha redação Eu procurava Tanto no Instagram dele Nesse outro Que ele posta lá Os parágrafos Quanto nas redações Nota Mil Dos anos anteriores Quais dessas redações Nota Mil Se encaixavam Na estrutura Que ele tinha me ensinado Porque ler textos Nessa estrutura Que a gente aprende Facilita Tanto a gente Compreender melhor Quanto buscar Por exemplo Embasamento E argumentos E aqui vai uma dica Muito importante Uma coisa que eu percebi E gente Sério Presta atenção Porque isso aqui Foi uma coisa assim Que eu demorei a perceber E eu gostaria Que vocês já partissem Tendo isso Muitas redações Nota Mil Não vão usar Um argumento Ou um embasamento Que é muito específico Para aquele tema Porque a gente sabe Que o Enem Cobra problemas Importantes na sociedade Só que eu não sei Só que eu não sei Se alguém aqui Já tentou adivinhar O que vai cair No Enem É quase impossível Você já acertou Uma vez Que eu sei Mas é porque você Não é muito humano Mas enfim E aí a gente vai Achando que vai cair Uma coisa E chega lá no dia E o tema Surpreende geralmente Tipo sei lá O modo de vida Das capivaras No Brasil E aí você que se vire Para escrever sobre isso Então assim O interessante é a gente saber Que a maior parte Dos problemas Que a gente vive Do nosso país Eles têm causas comuns Então assim A educação no Brasil É boa Não é Então assim A maior parte das coisas Pode culpar a educação Ah O modo da capivara Não ensinam os alunos Como tratar as capivaras E pronto Você bota um Paulo Freire Ali para embasar O seu argumento E ninguém vai discordar De você Então assim Tem alguns problemas Que são muito comuns E a gente vai percebendo isso Lendo Redenções de modelo E o Vinícius Traz muito isso Só que De novo Na minha época Era tudo muito solto E eu fiz esse trabalho Manualmente O ano inteiro E agora Tem tudo organizadinho E agora também A gente reuniu Todas as educações de modelo Que eu fiz Ao longo de todo o ano E esse material São as 100 redações de modelo Que é o e-book De redações Quem quiser ter acesso a esse e-book Me manda um direct Com a palavra e-book Pode mandar um direct Pra caramba o dia todo Manda um direct Com a palavra e-book Inclusive É legal você comprar agora Nessa reta final Porque você consegue ler Todas as edações Até o dia da prova Tem redação Tem 100 mil redações O tema do Enem Está ali nesse e-book E eu sei que você Não vai se perdoar De chegar lá No dia da prova Abrir Depois eu vou fazer Uma live No dia depois da prova Do Enem e vou dizer Galera Essa redação Estava na página 27 E você não vai se perdoar Se você não tiver lido Essa redação Na página 27 Meu Deus Menina Então gente Resumindo Confiem no simples Confiem no que vocês sabem Se você ainda não está satisfeito Com a estrutura Ainda dá tempo De construir uma coisa Que vocês vão chegar lá Na prova E não vão ficar Só quem viveu Sabe o que é o Enem Gente 90 questões De uma redação Cada segundo Que a gente poupa Conta Então assim Não vai ficar perdendo tempo Pensando em que conectivo usar Porque você já sabe Você já estruturou isso Então confiem no simples Se ainda não estruturou Dá uma olhadinha no livro Dá uma olhadinha Em alguma coisa Para poder conseguir Fechar esse modelo Bonitinho Amarradinho Façam questões Para revisar Leiam redação de modelo Nessa reta final E confiem em vocês Gente Porque Realmente Só quem vive Sabe o que é vestibular E tenham coragem Sabe Vai dar medo Ninguém que passa Fala Nossa Eu sentei Na sala do Enem Achando que eu ia passar Geralmente isso não acontece A gente vai com medo Mas vai com medo mesmo Que vai dar bom Parabéns por vocês estarem aqui Viu? Boa sorte Olha Muito obrigado Muito obrigado por ter vindo Parabéns pela tua trajetória Vamos tirar a fotinha aqui Essa música está errada Show Obrigada Obrigada Valeu gente Tamo junto Obrigada gente Boa sorte Galera A pessoa que eu vou chamar aqui agora Eu conheci recentemente E eu fiquei impressionado Com a capacidade que ela tem De fazer você passar em medicina Quem aqui tem um sonho De passar em uma faculdade Tipo medicina? Levanta a mão para ver Olha a maioria das pessoas Então você precisa ouvir O que vai ser falado aqui agora A pessoa que eu vou chamar aqui agora Ela simplesmente tem um método Tem um programa Que ajuda pessoas Como você A entrar na faculdade de medicina No menor tempo O que diferencia uma pessoa Que fica cinco anos Tentando passar em medicina De alguém que passa no primeiro Ou no segundo ano É a técnica É a metodologia Usando a neurociência Usando toda a questão científica Então eu quero que vocês Peguem o seu papel, caneta E anotem tudo O que a Sabrina Oliveira vai falar Então uma salva de palmas Para a Sabrina Oliveira Muito obrigado pela vinda Coisa linda Prazer estar aqui Bom dia, gente Muito bom Bom dia, boa tarde Prazer enorme estar aqui Obrigada, viu, Vinícius Admiro o seu trabalho A gente tem alunos em comum Estão aqui super bem preparados Show de bola Galera que é média Agora está contigo E daqui a pouco A gente se encontra de novo Combinado Valeu, gente Aproveitem Deixa eu ver aqui de frente agora Quem é que quer passar em medicina? Beleza Quem quer Deixa eu ver Um outro curso Que a nota também Geralmente é mais alta Em cima do 7, 100 Beleza Estamos no lugar 100 Quando o Vinícius me chamou Para vir aqui Foi um prazer muito grande A gente já tem alunos Em comum Alunos que eu vejo Que estão bem preparados Que estão confiantes E eu fiquei pensando O que eu posso trazer para vocês Porque eu sei que vocês Já têm uma boa preparação Eu sei que ninguém Que não estudou nada Exatamente nada Estaria aqui Sábado de manhã Pensando na preparação Eu sei da competência Do Vinícius Na preparação de Milhares de alunos O tanto de resultados Que ele tem O resultado que ele mesmo Já teve A formação que ele tem Então eu pensei Poxa Vocês já Tiveram aí Grande parte do caminho Mas eu fiquei pensando Então eu sou bióloga Eu tenho mensagem Em ciência da saúde Tenho pós-graduação Especialização Na parte de educação E neurociência E eu acompanho Vestibulantes desde 2009 Primeiro como professora E a partir de 2012 Como mentora De vestibulantes Eu fiquei pensando O que ele pode Atrapalhar uma pessoa Bem preparada ali Técnica da prova Ou durante a prova O que vocês acham? Psicológico Emocional Estratégia de prova Então eu acho Que tem algumas coisas ali Que podem fazer Alguém bem preparada A escorregar E eu trouxe três coisas Que eu tenho certeza Que quando colocar em plástico Vão fazer muita diferença E eu acredito Que vocês vão se lembrar De mim Em algum momento Durante essa semana Durante a prova Ou na semana Entre as provas Estão combinados Nath Então se você lembrou de mim Me conta lá no direto Vem que me conta E quando for aprovado Também me conta Entre os cinco primeiros Falar o propinho Nath Sua mãe Seu pai Conta lá Porque a gente gosta Sabe da aprovação Então a primeira coisa Que eu coloquei aqui Não coloquei mais Os seus valores Antes Vocês devem ter percebido Eu sou tá Então a gente tem Geralmente um café Desaprovados Bélgica falou que Quando eu tava lá Em Valorizante Ficou café Desaprovados E tô aqui pra gente Comparticar alguns pontos Importantes São três orientações Pra que você tenha A melhor estratégia de prova A melhor prova O primeiro passo Que eu coloquei É o que a gente chama De repertório comportamental E a neurociência Explica isso muito bem Isso já é bem estudado Desde a década de 70 Desde a década de 70 Tem que esquecer Sobre isso Mas ficou relativamente famoso Há alguns anos Quando o Peps Deu uma entrevista Falando que ele utilizava isso Qual a ideia De a gente ter Um repertório comportamental Você tem um repertório Da redação Não é? Então é uma coisa De quando fala De um tempo específico Você não precisa De criar Já tem ali Algo pra acessar E repertório comportamental Mas é ao menos A mesma coisa É onde ele se atleta Deixa eu ver Você faz o que? Joga a bola Então, beleza Então Quem mais aqui? Deixa eu ver Não sei É Ah, eu não sou Eu faço jiu-jitsu Jiu-jitsu Então, boa E você? Também Jiu-jitsu também Olha, gente Estamos bem protegidos aqui, né? Se eu joga a bola Não sei Se o pessoal do jiu-jitsu Já Deve proteger bastante Então, beleza Geralmente, a pessoa vai competindo Ela começa a perceber Poxa, se eu tiver muito cantado Eu sei que eu vou fazer isso e isso Nossa, se eu tiver perdendo Eu sei que eu vou fazer isso e isso Se eu levar uma chave De não sei o que Eu sei que eu vou ter que fazer isso Só que ela tem que pensar Com várias competições Para chegar nisso E a gente consegue criar Repertórios comportamentais Criar um plano de ação Se a gente consegue Pensar na sua nação E aí, eu quero dar Para vocês É que a gente já virada É um artigo que ele fala Dos artigos Eles chamam de If then planning É um planejado assim Se acontecer isso Então, eu vou fazer isso e isso Ou seja A gente não tem que esperar Uma coisa acontecer Quais os principais perrengues Que podem acontecer Que já aconteceram Durante uma prova Me conta Ok? Faltar luz Acontece direto Passar mal Ter dor de barriga O que mais? Ok? Ficar ansioso A cadeira se enraindo Música alta Uma pessoa eliminada Na sua sala O carro do ovo passando É... Vamos ver o que vai Igreja Ali do lado É uma coisa que acontece muito Viu, gente? Fiscal é errar o tempo Ah, então ao invés de ele ir lá E tirar A marcação de meia hora Ele já tira de meia De uma hora De uma vez Errou o tempo Se é um tema de renação Que você não estava esperando Vai acontecer Se é uma prova muito longa Se embolou com o tempo Faltou o tempo Para alguma coisa Errar o gabarito Pode acontecer isso? Pode, não pode? Essas coisas que eu disse Elas já aconteceram Com muitos arranjos Aprovados Que eu ative E o que eu quero que vocês Façam ao longo dessa semana? Vão pegar Amanhã Um segundo Tirar uma hora E só vai dizer O que pode acontecer? Eles vão escrever Se acontecer isso Então Eu vou fazer isso Mas basicamente É o que? Se o mundo acabar Então Eu vou focar Na próxima reação Depois na próxima Depois na próxima Depois na próxima Se acontecer isso aqui O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer o controle? E aí É bom a gente também saber O seguinte Se eu me embolar Com o tempo de prova Então você primeiro Tem que passar o gabarito Que eu tenho certeza Depois você tem que passar A linha da redação Aí depois eu consigo Sempre em humanas Depois em linguagens Já tem um caminho A ser percorrido Então Ele colocou isso Em uma entrevista E aí Deu visibilidade De uma técnica Que já era utilizada Há muito tempo E ele falou Eu sei Se eu estiver pra trás O que eu tenho que fazer? Se meu óculos Saiba o que eu tenho que fazer? Se meu uniforme Renascial O que eu tenho que fazer? Se eu sentir dor na perna O que eu tenho que fazer? Então ele já tem Tudo mapeado Quem vai fazer isso Essa semana? Então beleza Então eu recomendo Colocar em prática E aqui eu coloquei algumas coisas Olha Ah, tem outra redação Falta uma espera Ah, isso aqui é muito comum Todo mundo começou a sair Da prova Faltando uma hora e meia Você ainda tem Quarenta questões pra fazer Tem alguém que fica ansioso? Que fica sentindo atrasado? Acho que todo mundo sabe Mas não sei Né? E só que às vezes Estão cheios de treinheiro lá Fala só pra não perder A intenção muito bem Tem outra gente Que fala só porque Tem liberação do trabalho Não tem Tanto de gente Que tá Que fala só porque Foi obrigado Que vai no primeiro dia Que nem vai no segundo Quando eu já tava olhando O Google As perguntas mais feitas Em relação ao Enem Uma das perguntas é a seguinte É obrigatório Um segundo dia? Ou seja E você fica lá A pessoa saiu Depois de uma hora e meia E você diz Meu Deus Essa pessoa não sabe tudo Ela tem exatamente O mesmo ponto que eu Né? E você não sabe A pessoa tá até perguntando No Google Se ela perderia a intenção Se ela não fosse No segundo dia Você tá ali preocupada com isso Então todo mundo começou a sair Aí 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 eu vou pensar Que essa pessoa tá subindo E ela decidiu até ouvi Me embolei Com o tempo de redação Eu só tenho 40 minutos Pra fazer uma prova Eu tenho uma aluna Inclusive Eu tenho uma aluna Né? Eu sempre tô dizendo dela Que é a Martina E ela Quando ela viu Ela se embolei Com o tempo de redação Ela não era aluna Do Papinho, né gente? E aí ela Falou pelo tempo Ela gostava Ficou 2 horas e meia E quando ela Tinha só 40 minutos Pra fazer a prova de um ano A maioria das pessoas E pensa o quê? Não vai dar mais Né? Já ia desistir Não dá mais Já não vou passar Não, não deu certo Vai ser lei Tá bom Tem 40 minutos Se eu for fazer isso 40 minutos Aqui dá nem certo E deu certo Ficou 40 Inclusive em humanas Com 40 minutos Então deu certo E eu vou falar No que momento Ela errou Claro que aparelho No segundo dia Na minha aluna A maioria das pessoas Eu penso o quê? Já era Não tem mais jeito Então eu vou pensar Ah, se fosse qualquer outro ano Eu já teria desistido Eu falei Essas quatro aqui Eu não tenho como mudar Mas as outras Eu não vou ficar Deu certo Eu faço medicina Lá na UFSJ Que é em Minas também Eu errei um gabarito Que se ferrou o tempo Eu vou ter balão Eu vou ter terminado aqui Tá bom E eles pensassem nisso aí Vale a pena tirar uma foto E pensar nessas situações E se interferir E acontecer isso Então vamos fazer isso Isso salva Porque na hora A gente tem que criar Uma estratégia Estando emocionalmente Abalada Já que tem uma estratégia Pronta ali Segundo ponto Eu coloquei o seguinte Eu vejo que muitas pessoas Bem preparadas Elas acabam Não indo tão bem Quanto elas poderiam Porque elas começam A errar muito Por falta de atenção Entram no estado De piloto automático E às vezes Ficou muito desanimadas Ficou ali durante a prova Já aconteceu com alguém Deixa eu ver E eu vou te passar Duas coisas Que fazem muita diferença A primeira A gente tem três centros De atenção Que a neurociência mostra bem E dentro do centro De atenção Vai estar relacionada A nossa postura Principalmente Ao ponto muscular Dessa região aqui Por isso que é ruim A gente estudar deitado Quando a gente estuda deitado O corpo não entende Que é no estado valente Que a gente precisa De atenção Né E à medida que a gente Vai ficando desatento O que acontece Com a nossa postura Vai caindo Né Então Eu faço isso A minha segunda estratégia Se pegar a prova Aí primeiro A gente fala Que a gente tem Que a gente chama A C L O que é A C L Assinatura Por do caderno e frase Porque todos os anos Depois da prova Eu recebo vários ginex E as pessoas falam assim Sassá Eu estou desesperada Eu não sei se eu transferi a minha frase Sassá Eu estou desesperada Eu não sei se eu Coloquei a cor do caderno E eu não quero você Preocupada Com isso nesse momento Então você vai saber Eu peguei a prova A primeira coisa que eu tenho que fazer Que sabe Eu tinha sido 23 2023 Lá na A C F OK E você não tem aquela dúvida Sabe A mãe deve ter Será que você tinha a porta da casa Você tem isso Ou não Já viu Será que eu tranquei Aí você vai falar E eu vi isso num documentário Uma vez Que tem Não de jeito que desarpa Bombo O cirurgião Que ele vai fazendo As coisas E ele vai falando Ah eu fiz isso Eu cortei isso Entendeu A gente vai falar Poxa eu fiz Né Você fala Eu tranquei a porta Eu desliguei o fogão Não é E você vai me dizer Olha A C F OK Assinatura Coro e frase Estão OK É uma preocupação A menos Na sua semana E aí você vai pegar a prova E de 15 em 15 Você vai fazer um círculo Você vai fazer um círculo Só um circular A gente tem escrito Questão 1 Questão 15 Questão 30 Questão 45 O que que é isso? É só um sinal Pra toda hora Que você estiver Faleando a sua prova E você viu aquele círculo Eu quero que você Assiste a postura E coloque O fogão Todo o desenho Uma coisa simples Mas o tanto de jeito Que eu já vi Que diminui o erro Por falta de atenção Quando a gente coloca Isso em prática Faz muita diferença Alguém vai colocar Em prática Já veio Para levantar Então beleza Pode colocar Então é o primeiro ponto É a gente fazer Um repertório Não complementar O segundo É na hora da prova De fazer isso aí E aí o outro ponto Que faz muita diferença É o nosso lanche O que que a maioria Das pessoas levam Durante a prova? Bala fina e chocolate Inclusive Eu nunca vi tanto A gente levar Bala fina Um dia eu fiz uma presença E eu disse Bala fina Patrocinada Do Enem E o menino dos chips Que o Inep Sempre coloca Nos quatro Na sua sala Alguém que já é O menino dos chips Deixa eu ver Então Vamos tratar Para o Inep Então Toma um quatro Ali para o sala E depois Fica bem E aí é chips E aí é chips Geralmente o que vocês Levem Chips Lindo de chocolate Biscoito Bola de vinho Pontoquinha Energético O que mais? Chicletes Barra de cereal Trigo Trigo Biscoito E o que acontece Né? Para o que mais fisiológico O que acontece É que a gente Desculpou muito doce Que ele cansado Atrapalhou na concentração E é o que a gente Não quer Durante a prova O que a gente Pensa em termos De atenção Durante quatro horas e meia Cinco horas Cinco horas e meia O ideal É que a gente Não tenha Que o que está Em vermelho Que é um pico De glicose E um pico De insulina O que acontece Quando a gente Fica muito doce Né? Ela fica um confiola Né? Quando a gente Fica muito doce A insulina Ela aumenta de uma vez E ela faz a glicose Cair de uma vez Então o que a gente Passa naquele período Da outra coisa Em um período De uma desconcentração Com o foco Né? Então isso É exatamente O que a gente Quer durante a prova Então um bom lanche É bom que ele tenha Carboidrato Mas também tenha Um lipídio Uma proteína Alguma coisa Que não vai deixar A nossa glicose Ficar subindo e descendo Subindo e descendo Subindo e descendo Que atrapalha muito Então o que a gente Pode levar? Uma coisa que você Está acostumada Se você for De proteína De gordura Então bebe água normal Não tenha medo De ir ao banheiro A hidratação é importante Ir ao banheiro Já é bom E já ajuda a gente A gente a tomar um pouco E aí um carboidrato Um fruto Uma banana Uma pera Uma maçã E umas cinco castanhas Pronto Já mudou O perfil Glicêmico Ah então Já estou acostumado Pessoal ali Marocos Ah já estou acostumada A tomar um iofró De vez em quando Pode ser também Depois uma maçã E uma parrinha de proteína Uma coisa que você Está acostumada Um pedaço de queijo Um pão com frango Queijo Um frango com batata doce Né gente Isso aqui é nada Isso aqui é tão brincar Três ovos cozidos Não sei também não Mas se quiser pode ter E aí Pensa no seu lanche E geralmente Eu gosto de deixar Um chocolate Alguma coisa simples 40 minutos finais Eu vejo muita gente Mudou o lanche Muda o solo Que tem durante a prova Muda o lanche Faz sentido isso? Então Qual seria Essa minha recomendação De lanche? Seria isso A água Geralmente A gente não recomenda Muito estimulante Durante a prova ali Porque geralmente Você não consegue manter Um foco Maior Por duas horas e meia Três horas Quatro horas e meia Geralmente Quando é algo estimulante Um guaraná E é muito feio Não sei o que Tem guaraná em pó A pessoa tem um foco ali Um estimulante Então ela consegue manter Aquilo por muito tempo Eu vou dar uma dica de bônus Gente Eu já dei várias vezes Sempre recebo Um dia para dezembro Pode estar o calor Que pôr no dia da sua prova E muito quente Muito quente E vai levar uma blusa de frio Combinado? Por quê? Você vai sair Lá de baixo Da condicionada Ainda bem Com a minha blusa de frio Aqui Sá, sá Meia do E o terceiro Que eu vejo Muita gente Desestabilizada Do primeiro Para o segundo dia Com correção De gabarito O terceiro oficial E terra e imaginário Né? Então o que acontece? Vamos pensar na Copa do Mundo Ou num jogo importante Vinte e Marlon 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 Passou o primeiro tempo Não importa Que vocês torcem para quem? Marlon Todo mundo? Vinte e Marlon Vinte e Marlon Vinte e Marlon Em Belo Horizonte Vocês não sabem Mas quando eu estava Vindo para cá No avião Tinha um pessoal Saindo Com uma cabistinha Que eu conheço Mas eu fui na dúvida Eu acho Que era o Fluminense Então não estava Ah, então estava lá Então eu ouvi esse pessoal Chegando em Belo Horizonte E aí? O que que acontece? É um jogo muito importante Independente se está perdendo Ou está ganhando Na hora do intervalo Do primeiro para o segundo tempo O que que os jogadores Estão fazendo? Eles estão se descansando Preparando para o segundo tempo Ou eles estão discutindo Se no primeiro tempo Foi impedimento Se não foi Quem ficou com mais tempo Com a bola Eles estão vendo As estatísticas do Globo Sport Eles estão se preparando Concorda? Quem que está vendo As estatísticas do Globo Sport? Quem está assistindo? Quem está na plateia E aí? Então agora Como foram os meus alunos? Que a gente está lá no jogo Passou o primeiro dia O nosso foco é o que? É o segundo dia Principalmente Porque Gabaritos Dos primeiros dias Ex-oficiais Eles têm muita divergência No segundo dia não tem No segundo dia É muito raro ter divergência No ano passado Acho que teve um dia Um dia em matemática Não teve um dia em natureza Nos gabaritos ex-oficiais E quando você vê Gabaritos ex-oficiais Você não vê se é um Aí você vê só um Mas tem outro Você tem um em outro E aqui Olha só No ano passado A gente fez um levantamento De cinco gabaritos ex-oficiais A gente pegou Sars, âmbulos, complica-me, salve-cromos Sabe quantas divergências De gabaritos a gente tinha No primeiro dia? No primeiro dia Quinze Quinze divergências Dez de linguagens E cinco de humanas E aí eu recebo aquelas mensagens Desesperadas Sars, âmbulos, eu fui mais ou menos No primeiro dia Se for o gabarito Descomplido Eu tirei 30 Se for o do âmbulo Eu tirei 35 Se for o do sábio Eu tirei 28 Se for não sei o que Eu tirei tanto E a pessoa fica ali Isso acarpalha Ela concentrar no segundo dia Concentra muito E aí ela conversa com alguém Que fala Não, mas esse aqui No outro gabarito é tanto E a pessoa Ela se desgasta Emocionalmente E aqui eu trouxe um exemplo De uma aula no nível Ela me mandou Olha só Eu não acredito que isso é assim Ela foi Ela estudava no terceiro sério Ensino médio Ela fez a redação No primeiro dia E pediu para a professora dela Corrigir Aí a professora dela Corrigiu e falou assim Pediu para a minha professora Eu leio meu texto E ela disse que eu tinha Tangenciado o tema E ela ainda viu Que tinha errado as bobeiras Como é que ela foi Para o segundo dia? Animada ou não? Desanimada Foi desanimada Para o segundo dia Desanimada Passou a semana desanimada Chegou no segundo dia Já derrotada E no final das contas O contato tinha tirado Olha lá No finalzinho Que deu o primeiro parágrafo 940 Tem dia que a gente Que nem vai no segundo dia Então Eu vejo muito mais gente Sendo prejudicada Eu não tenho nada É extraoficial Tem um tanto de divergência Eu vejo muito mais gente Sendo prejudicada E tem gente que realmente Se beneficia Essa semana Então a gente fala assim De primeiro dia Passou Você fala assim Mas como que eu lido Com a curiosidade Como que eu lido Com outras coisas Coloca no segundo dia E aqui eu coloco Um outro exemplo Isso aqui São as notas Dos aprovados de medicina Da UFJF Vocês não consideram Mas a galera de lá Considera que eles são Cariocas Gente Exigiu de fora E aqui eu coloquei A pessoa que passou Em 15º lugar Foi uma aluna minha Tereza 28 e iguais Isso é uma nota baixa Não é? Para quem quer passar em medicina Não é? É baixa E ainda mais imagina Você tem o que eu disse Você sabe Eu estou com 28 No gabarito de não sei quem Mas no gabarito tal Eu estou com 24 Mais no outro gabarito Eu estou com 30 E por aí vai Se ela tivesse olhado Isso aqui Ela ficaria muito desanimada Só que ela foi Pegou Continuou Fez bem feito E aí você fala Poxa, 28 é pouco Mas ela fez 980 Na redação E 44 Na matemática Só que isso não dá Dá para saber Então é só parte Da informação E aí pensando nisso Eu queria que a gente pensasse O que a gente faça No intervalo do jogo Se a gente está jogando mesmo E que a gente soubesse Como lidar com essa curiosidade Que é basicamente o seguinte Olha, eu só corrijo Com o gabarito oficial Eu só corrijo Com o gabarito oficial Senão a nossa energia Não se pare Quem conhece alguém Que no ano anterior Já ficou nervoso Por causa do gabarito oficial Já perdeu o foco E esse ano Vocês vão ver Quem quiser se comprometer E falar assim Eu não vou Eu só corrijo Com o gabarito oficial Vai me agradecer depois Tem alguém que se compromete aqui? Tudo bem Vou me agradecer, gente Vamos falar O gabarito oficial Eu vi o gabarito oficial Eu vi o gabarito oficial E eu estava ali Focada no suministro E aí para a gente finalizar Eu queria só que a gente Pensasse um pouco Talvez uma das estratégias Mais validadas Para a gente Conseguir manter o foco A atenção plena Então depois Teste Para a gente Prestar atenção No que está no ambiente As cores Que as pessoas De roupas Que as pessoas Estão vestindo O número de cadeiras Então é uma coisa boa Inclusive Para a gente Fazer naquele período De sigilo E para finalizar Eu queria Passar duas frases Para vocês A primeira Eu tenho que trabalhar Muito nos meus alunos É que a sorte Favorece os corajosos Então o conteúdo Vocês já tem Já tem uma boa redação Já estão Combinatados Agora é coragem De fazer o melhor Que vocês podem Na situação que vocês têm E aí Eu gosto muito De uma frase De um texto Inclusive É inspirado Na questão Do estoicismo Tem uma divergência De quem escreveu Que a gente chama De prego da serenidade Que pode Para a gente ter Tranquilidade Para aceitar Se a gente não pode mudar Então o fiscal Errou Você pode mudar? Não A prova está longa Pode mudar? Errou um gabarito Pode mudar? Não Coragem Para fazer o que a gente Pode mudar Então continua A prova Aí no segundo dia Continuar ali E continuar A prova Com a luz apagada E tudo mais E sabedoria Para diferenciar Essas duas coisas Eu agradeço muito Estar aqui com vocês Desejo uma excelente prova E eu sei que vocês estão Aí no caminho Obrigada Olha Muito obrigado Sassá Foi lindo Parabéns pelo teu trabalho Eu admiro muito O seu trabalho Acho que você tem Uma missão muito grande Sabia que essa menina Coloca muita gente Dentro das universidades públicas Ela vai na UFMG Ela é parada O tempo todo Pela galera Subcelebridade Subcelebridade Da UFMG Obrigado de verdade Vamos tirar aquela fotinha agora Para a gente botar no Instagram Sabrino Oliveira BH Gente, muito obrigado Uma salva de palmas Para a Sabrino Oliveira Muito bom Galerinha Muito show Olha Vou invadir Estou invadindo Já invadi Bom dia Gente Dizer para vocês Que eu estou muito Muito, muito, muito feliz De ver todos vocês aqui Nossa Vocês não tem noção O que isso aqui Representa para a gente Vocês não tem noção Nunca terão Mas enfim Eu tomei aqui o microfone Porque Eu estou tão feliz Com várias coisas Mas uma em específico Está deixando meu coração Assim muito feliz E eu quero muito Colocar isso para fora Que é Vocês estão vendo Essa galerinha de amarelo? Então Vocês sabiam Que a maioria das pessoas Que estão aqui Que não são funcionários São nossos amigos Que acordaram cedo Às 5 da manhã Para estar aqui com a gente Para nos ajudar Então eu queria muito Chamar todos eles aqui Daiane João A Daiane foi minha aluna Passou para odontologia Daiane está aqui Virou nossa amiga pessoal Por gratidão E isso é incrível Uma salva de palmas Para a daiane Essa menina linda aqui Eu levava para estudar Na minha casa Né? É verdade Puxava pela orelha Né? Aí ela O meu primeiro Enem Eu tirei 480 Na redação Aí depois Eu consegui tirar 960 Aí passei E hoje você faz o quê? Eu faço odontologia Na UFRJ E o dente do Vinícius Está o quê? Está amarelo Ela A gente chamou ela Para uma festa Uma resenha lá em casa Ela olhou assim Vinícius, você está fumando? Fumando por quê? Teu dente está amarelão Aí eu falei Meu Deus É sinceridade impera Depois que aluno Vira amigo Amigo de frequentar a casa É assim Então quem chamar Cadê o restante? João, por favor Robson Madu Mariana Juninho Vem aqui Juninho Deixa aí no ponto aí Juliane Amiga minha Desde a época Que eu era professora Na escola pública Está aqui também Para poder ajudar Nesse evento Vibrando com todos vocês O Leon O Leon Nosso mascotezinho Gente Vocês viram Esse mascote lindo Aqui? Ê Coisa linda Meu Deus Muito bom E aí Qual é a boa? Falei Qual é a boa? Cadê? Ô, ô, Amanda Em que momento Que tu vai vir? Ó, Amanda Vizinha Acordou 5 da manhã Para estar aqui Passando o som Com vocês Mariana Madu Esse casal é incrível Estudou comigo Na faculdade Está aqui Hoje Como amigo Para fazer esse evento Acontecer O Wagner Marido da Amanda Que está aqui Também ajudando A galera Galera toda Está aqui Por amor Ao trabalho Que a gente Desenvolve Para vocês Tá? E toda a equipe Robson Robson É esposo Da minha fisioterapeuta É tipo assim Entendeu? A gente vai trazendo Coisa linda Para fazer as coisas Acontecerem Toda a equipe Muito, muito, muito Obrigada É Acho que uma das partes Mais legais Desse evento É quando eu olho E vejo vocês Com essa camisa Isso representa Muito para mim Isso aí Isso é a prova De que a gente Deu certo Que é ver que os amigos Acordam 5 da manhã Para estar aqui Ajudando a gente A construir esse evento Para vocês Gente, muito obrigada Segue o aulão E é isso Vamos tirar foto Aqui com a equipe Coisa linda Bate palma Bate palma Para todo mundo Cadê o bicho da titia? Ó, se vocês Baterem palma Ele bate também Quer ver? Esse boneco Ele tem essa função O que é melhor? Peraí, moleque Fala assim Hanna Arendt Ali, menino Uhul Já percebeu Eu tô assim John Locke Beijo, gente Valeu Obrigado a toda a equipe Tamo junto Coisa linda Valeu, meninão Aqui, ó Ele tá nessa função aqui A gente desbloqueou Essa função desse boneco Ele é um boneco, tá gente? Ele é um Inteligência artificial Cadê o Passador? Passador, galerinha Ah, tá no meu gosto Coisa linda, galera Ó, vamos lá Então A gente vai agora Para a nossa penúltima Palestra do dia A gente tá encerrando Então aproveite o máximo Que falta aqui Nosso encontro E agora a gente vai ver Como que eu faço Para poder argumentar Como é que eu faço Para ter ideias Para os argumentos E como que eu faço Depois para solucionar Esses problemas Troca pra mim aqui Coloca o microfone de mão E a gente vai começar Primeira coisa, galera Anotem duas coisas aí Primeiro Como que eu argumento Com essa nova Banca Sebrás Primeira coisa Eu vou levantar Problemas A gente já falou Quem lembra disso? De levantar problemas Que estão acontecendo Levanta a mão isso, beleza? Peraí que Ao vivo é assim, né, galerinha? Oi Obrigado pela nota Vamos lá E depois que você levanta Esses problemas Você soluciona E como é que eu faço isso? Imagina só você Numa redação sobre Inteligência artificial Limites e desafios Que foi um dos temas Que eu passei Para a minha turma Presencial Lá aqui no Rio Que acontece lá Em Duques Caxias Inclusive, se você quiser Ser meu aluno presencial Me manda um direct Com a palavra presencial Para você fazer parte Da lista de espera, certo? Ó Imagina essa redação aí Eu quero que você identifique Quais são os problemas Que eu apresentei Nessa introdução Quem é a primeira pessoa Quem é a primeira pessoa Em 1948 A Organização das Nações Unidas Promulgou Uma das leis mais relevantes Da história recente Declaração Universal Dos Direitos Humanos Cujo conteúdo garante A inovação e a Tecnologia Beleza Entretanto A negligência Quanto ao uso Das inteligências artificiais Em tédicos brasileiros Usufruam Dois benefícios Assegurados pela ONU Então eu levantei A negligência ali E quais foram Os dois argumentos Que eu botei No finalzinho Dessa introdução Foi o que? Desigualdade social Foi o argumento 1 E a questão Da democratização Porque a inteligência artificial Ela não é democratizada Certo? Aqui ó Desigualdade social Ah é verdade A maldade humana É verdade Eu fiz a redação Até esqueci Então esses foram Os dois problemas O primeiro problema Foi maldade humana E o segundo problema Foi desigualdade social Dois probleminhas Vocês lembram que Uma vez que eu escolho A desigualdade social Qual que é o repertório Que eu vou usar mesmo? A gente falou Que na aula da Lara Desigualdade social Falta de igualdade Não menino É John Halls Eu entendi John Locke John Halls Beleza Aí no desenvolvimento Você também Vai levantar problemas E quais foram os problemas Que eu levantei? Eu levantei Nesse argumento aqui Eu falei ó Use inadequadas IAs Você pode usar IAs Como a sigla Evidencia a crueldade Do indivíduo Nesse sentido Hannah Arendt De sua obra Eichmann em Jerusalém Que é um livro Muito bom Dá pra usar esse livro Na redação da UERJ A gente sabe Que a redação da UERJ Que fala sobre o livro Menino do Pijama Ilustrado A gente consegue usar isso Quem quiser ser meu aluno Do curso UERJ Comenta a palavra UERJ No direct Você vai comentar muito hoje Menino Sobre essa ótica Eu vou cuspir aqui tudo Muitos cidadãos Utilizam a inteligência artificial Para praticar a maldade Denunciada por Arendt Aí eu te pergunto A galera usa A inteligência artificial Para praticar a maldade Me dá dois exemplos Quais foram os dois exemplos Dessa maldade na prática Diga pra mim Golpes cibernéticos E o segundo exemplo Plágios de conteúdos autorais Beleza Fiz o dever de casa No desenvolvimento Apresentei exemplos concretos Show Na hora que eu for dar Proposta de intervenção Eu tenho ou não tenho Que falar sobre golpes E sobre plágio Tenho que falar Se não Você tira 80 Na competência 5 Perde muito Se a tua solução Não estiver articulada Com os problemas E eu aconselho Que você faça assim No dia Que você coloque assim Quais foram os problemas Que eu levantei No argumento 1 Plágio e golpe Show Então na hora Na proposta de intervenção Eu tenho que dar a solução Para plágio E para golpe Beleza E o argumento 2 Quais foram os problemas Que eu levantei A Martia Sam Muito bom também Esse cara Expoente de economista indiano Desenvolver o conceito De capacidade social O indivíduo Que não dispõe De recursos básicos Não é capaz De ser livre De forma plena Muito bonita essa frase Você é livre Para ir onde você quiser Mas tem ônibus Não Ou seja Se você não tem Acesso a dinheiro Você não é livre De verdade Ah você é livre Para poder fazer Universidade Beleza Mas se eu não consigo Ter acesso A dinheiro Eu não consigo ter Fazer matrícula Então eu não sou livre Nesse viés O Brasil Possui grupos Que vivenciam A desigualdade social Denunciada por Amartia Tem que fazer Essa retomada aqui Do Amartia Senão você não ganha Nota máxima Na competência 2 O que inviabiliza O uso das Novas tecnologias Beleza Até agora Não dei exemplo Vamos dar exemplo agora Tal problema Tal problema pode ser Exemplificado Pela carência De políticas públicas Falar que está faltando Política pública Já é o suficiente Sim ou não? Não, fala alto Para mim Estamos no encerramento Nosso Falar que falta Política pública É suficiente Sim ou não? Não Tem que dizer Qual política pública Está faltando E quais foram As políticas públicas Que eu levantei Que estão faltando Centros comunitários Com computadores Custeados pelo Estado E professores especializados No ensino Dessas ferramentas Então Proponha a criação De um centro comunitário Para fazer alguma coisa Então isso aí Vai te ajudar muito Já é uma coisa Que você tinha que ter anotado Aí você não está anotando nada Não vai lembrar de nada Mostra Beleza E quais são os O mapa mental Que eu fiz Cara Faça isso no dia da prova No argumento 2 Levantei dois problemas Centros comunitários Estão faltando Professores especializados No ensino Dessas ferramentas Estão faltando Beleza Então Agora a gente vai Para a proposta Caso falte Algum dos exemplos Por exemplo Não falei sobre plágio Não deu espaço Não tem problema Mas tenta falar Sobre o máximo De coisas possível Beleza Alguém tem alguma pergunta Sobre o que eu acabei de falar Se tiver Levanta a mão E olha Moleque aqui Rápido Você falou José Você falou sobre usar Dois exemplos Em cada um deles Lá no início E aí você acabou de falar Caso falte alguns exemplos Eu posso Usar só um exemplo Em cada um deles Se tiver faltando espaço Ou eu necessariamente Tenho que usar Dois exemplos Em pelo menos Um dos desenvolvimentos Muito boa pergunta A pergunta dele foi Lá no desenvolvimento Volta aqui um pouquinho No desenvolvimento A gente deu dois exemplos Um exemplo foi golpe E o outro foi plágio Não é obrigatório Dar dois exemplos É obrigatório Dar um exemplo Mas se você tiver espaço Dê vários e vários Porque o corretor Ele gosta De De ver aquilo Que ele está procurando Então eu respondo Essa pergunta Não é obrigado A dar dois exemplos Dê apenas um só Se for o caso Mas tem de dar O máximo de coisas Show? Beleza Galera E como que eu faço Para colocar tudo isso Na proposta Eu sei que a proposta De intervenção Já tem muita coisa Tem que ter agente Ação Meio Finalidade De tratamento Meu Deus Então essa vai ser A nossa estrutura A nossa Nossa conclusão Essa conclusão É uma conclusão Nota mil Para o Enem Em 2023 Certo? E ela tem Todos os elementos Ali separadinhos A banca Ela não está Com tanta clareza Sobre detalhamento O detalhamento É uma coisinha Que a banca Talvez não esteja vendo Muito bem Então minha sugestão Na hora de você Dar o seu detalhamento Use palavras Como para Por exemplo Em algum momento Eu uso aqui Com A palavra como Está vendo aqui Como palestras Ou a palavra Por exemplo Como por exemplo Ajuda você A organizar Então vamos organizar Isso aqui No agente Eu usei quem Então eu vou falar O agente Vocês vão ler Quem foi o agente Fechou? Beleza O 3 Fecha a boca menino Vamos lá Agente Parceria Até que está escrito As escolas As escolas em parceria Com o Estado de Educação A ação Beleza Quando eu falo Devem debater Acerca do uso Antiético das reais Eu estou dando Solução para qual Argumento? Para argumentos Número 1 É assim que tem que ser A ação Resolve o argumento 1 O meio Meio de projeto pedagógico Não tem erro Ou você vai usar Projeto pedagógico Ou projetos sociais Ou projetos comunitários Já vai usar Projeto Porque o projeto Funciona como Um meio de ação Bonito Detalhamento Beleza Olha a coisa linda Palestras e ações comunitárias Realizadas em centros de informática Custeados pelo Estado Ou seja O detalhamento Ele está resolvendo o problema Que eu levantei lá No desenvolvimento O corretor Vai olhar isso aqui Vai dizer Meu Deus Olha Está tudo organizadinho Só que aí Se eu tiver espaço Eu posso dar um outro exemplo Outro detalhamento Vai Olha E aí eu resolvi A questão dos plágios Ou não Minimizei pelo menos Solução articulada Com o desenvolvimento E aí eu começo Com a finalidade Vamos ler todo mundo Junto no 3 1, 2, 3 Finalidade Aqueles que não possuem acesso Beleza galera Essa iniciativa terá Eu sempre coloco a finalidade Como uma frase Uma frase Um outro período Para não ficar muito longo O meu negócio Show E aí tem um modelinho De desenvolvimento Que eu fiz Para esse aulão Então vocês são os primeiros Talvez os únicos Que vão ter acesso A esse modelo Que eu fiz Já para a banca Sebrasp Ah quer que eu volte Né menina Vocês estão tirando foto Desde o começo né Vocês queriam que eu liberasse Esse material para vocês Sim ou não Eu tenho Eu juro que agora Eu tenho feito Cara o que eu posso fazer Para liberar esse material Para todo mundo Que está aqui Quem quer esse material Todo levanta a mão Para eu ver Olha Foi o momento Que mais teve levantada De mão Você vai no direct E comenta Hashtag Sábado Comentou Hashtag Sábado Você vai Receber O material Todo completo Quem gostou disso Bate palma aí Para o nosso aulão Coisa linda Meu Deus E agora galera Eu vou Passar o microfone Para ela Eu faço Eu faço Muita 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 Questão De apresentar A próxima palestrante Desse evento Que vai encerrar Esse evento Uma menina Que tem 18 anos Foi escolhida Para estar aqui Encerrando esse evento Porque eu acho que Eu acho não Tenho certeza De que O coração de vocês Vai sair daqui Muito diferente Do que entrou E essa É a nossa missão Transformar a vida De vocês A cada segundo Tem uma frase Que quando eu Me dei conta De que realmente Era isso Eu falei Putz Por que eu não descobri Isso antes Que é o seguinte A gente fica se perguntando O que é felicidade E o dia que eu entendi Que felicidade É igual A evolução Tudo mudou Hoje eu vejo Se eu evoluir Eu sou mais feliz Se eu evoluir Mais um pouco Eu sou mais feliz Quando você está parado Estagnado Você tem uma tendência De se sentir infeliz E para falar Sobre evolução Para falar Sobre felicidade Para falar Sobre superação Eu quero chamar A querida Jessi Borg Que eu conheci Em razão Da Monique E que Vou ter que Plagiar Nossa De querida Gi Pessoas Atraem Pessoas E atraírem Essas pessoas Para a minha vida E eu sou muito Grata De hoje Ter o prazer De ter aqui No palco Jessi Borg Ai que maravilha Que maravilha E que Que incrível Ver Tantos adolescentes Unidos Com um único Propósito Dentro Da sua Individualidade Eu acredito Muito Numa frase Que eu ouvi Na minha vida Que os melhores Momentos Da nossa vida Não são aqueles Não acontecem Depois De um momento Que a gente Passou relaxando Ou que A gente Vivenciou Um final de semana No sofá Mas são aqueles Na verdade Que precisamos Realizar Algo Que até mesmo A gente Não acreditava Que seríamos Capazes de realizar Mas a gente Foi lá e fez Essa Situação Esse acontecimento De você Ir e fazer É o momento Que você vai Lembrar Para a sua Vida Toda Você pode Até não Lembrar Todos os dias Mas quando Você lembrar Dessa situação Você vai Acessar De novo A emoção Positiva De você Pensar Poxa Hoje Eu não tenho Tanta certeza Que eu consigo Mas eu vou Fazer Sabe por quê? Nem todas As pessoas Elas fazem Por quê? A dificuldade Ela vem Para nos Impulsionar Mas tudo Depende do Ponto de Vista Porque a gente Pode Pensar Que o desafio É de fato Para nos Paralisar E que responsabilidade Finalizar esse evento Tão importante Com chave de ouro E eu pensei Em diversas Formas De falar Hoje aqui Mas eu acredito Que é essencial A gente Finalizar Trabalhando O nosso Emocional Porque é Além de Conteúdo Claro Que é importante Que a gente Tenha conteúdos Para que a gente Possa Realmente Entregar Uma boa matéria Para que a gente Possa Trazer Um engajamento Positivo Naquilo que a gente Quer alcançar Esse evento Todo aqui Tem um propósito E vocês sabem Qual é Mas antes A gente Precisa trabalhar A nossa mente Porque uma mente Não trabalhada Ela é capaz De paralisar Um corpo Que vem sendo Treinado Há anos Uma mente Não trabalhada É capaz De paralisar Um conhecimento Que vem sendo Preparado Há anos E Eu escolhi Eu escolhi Essa frase A sua vida Merece Seu sim Os seus sonhos Merecem O seu sim Não merecem A nossa Desistência Merecem A nossa constância E A nota mil Merece O seu sim Por que não? Não é mesmo? Por que não? A nota mil Para você E eu acredito Que trabalhando A nossa mente Nós somos Impulsionados A chegar O resultado Que a gente Quer alcançar E eu entendi Que o paralisar Não é sobre braços E pernas É sobre o emocional Mas afinal Quem sou eu? Eu sou a Jéssica Oliveira Mais conhecida Como Jess Borg A garota robô E eu acho até interessante Trazer essa história Do garota robô Para a gente entender Um pouco Como a vida funciona De forma muito leve Um dia Num shopping Uma criança Chegou para mim Perguntou O que tinha acontecido Comigo E não é um problema Responder O que aconteceu comigo Mas naquele momento Eu parei e pensei Será que Eu contar O que aconteceu Vai gerar Tanto valor Do que eu chegar E criar uma história Para ele E eu disse Olha você conhece O Homem de Ferro E é claro Que toda criança Conhece o Homem de Ferro E eu Ah pois bem Eu sou irmã dele Porque no tempo Eu estava usando As próteses Dos meus quatro membros E eu também Uso o implante conclear Que é um chip Que fica ligado Ao cérebro Então eu digo Para todo mundo Que eu sou Jesse Borg Porque Borg Vende esse Borg Robô E foi muito interessante Como o olhar Dessa criança Se transformou Porque era uma curiosidade E se tornou na verdade Um impacto muito positivo Eu vi a troca De olhar dele E isso para mim Foi fascinante Não era um problema Responder Mas às vezes A gente fazer uma troca De expressão Isso sim Pode gerar Valor na vida Do outro E eu acho muito Interessante Porque a vida Funciona de forma Mais leve Felicidade É descomplicar Eu brinco Com a minha mãe Que às vezes Essa semana aconteceu Que a sandália dela Arrebentou E eu falei assim Ai gente Graças a Deus Que eu não preciso Enfrontar esse problema A gente precisa Enxergar o lado positivo De qualquer situação Hoje eu consigo Focar no meu cabelo Porque a unha Eu não preciso mais Me preocupar em pagar Mas até que esses dias Encontrei uma promoção Que dizia assim Pé e mão Por 45 Eu falei Poxa gente A unha trata Muito barato As minhas promocas São muito caras Mas E antes da deficiência Existe uma pessoa Existem propósitos Eu sou atleta De natação paralímpica Da seleção brasileira De jovens E do clube Vasco da Gama Tem algum vascaíno Ou vascaíno aqui Ah obrigado Obrigada Poxa gente Poxa Vamos fazer dar olho O Vasco da Gama Poxa Eu era flamiguista Não é pra explanar isso aqui Não era pra explanar isso aqui Eu era Mas a vida é de quem arrisca O Vasco é o único clube Que abraça a causa da inclusão E meu sonho era ser atleta Então eu investi no meu sonho No meu profissional Foi difícil Confesso Chegar Ai meu Deus Tem que botar a blusa do Vasco Flamengo Raiz Mas tudo bem Olha se vocês jogarem no Instagram Isso aqui gente Por favor Não pode chegar lá fora E eu sou palestrante Eu sou protagonista Do livro Jesse Borg Desista de desistir O livro totalmente Sobre ser feliz E é muito importante Eu falar sobre o lançamento Do meu livro Porque as vezes as pessoas Acreditam que tem que ter Uma idade certa Pra chegar num Resultado que você Quer alcançar E eu lancei o meu livro Com 16 anos Hoje eu tenho 18 Eu lancei com 16 anos E eu tinha esse sonho Há muito tempo atrás Então você precisa De fato Viver O agora Construir O agora E talvez a realização Desse sonho Possa durar 6 anos Possa durar Meses Ou anos de 10 Mas Não tem problema O que importa É o agora É a sua construção Mas é muito importante Quando a gente fala Sobre A identidade É que antes de qualquer coisa Que a gente faça Com excelência O que de fato Nos define É que nós somos Escolhidos Para estar aqui E as vezes A gente não se dá conta Do quanto que nós Temos uma fortaleza Dentro da gente O quanto que a gente Se torna imparável Quando reconhecemos A nossa força E a nossa capacidade Nada Nos para Quando reconhecemos E quando valorizamos A capacidade E a força Que nós temos Dentro de nós E algumas Dessas forças Elas surgem Nos desafios Não fique esperando Um momento Uau De prazer Para você descobrir A sua força Você descobre A sua força Exatamente Na adversidade E algumas sementes Elas crescem No escuro Mas Antes de contar O porquê Que sementes Crescem no escuro Eu quero Explicar um pouco Do que é felicidade E é muito importante Que a gente entenda O que é felicidade Porque as vezes A gente acha Que não tem nada a ver Mas sim Tem um significado Muito importante Para o resultado Que a gente quer alcançar Seja no nosso trabalho Seja no vestibular Seja onde quer que seja Ser feliz Importa para trazer O engajamento Pessoas mais felizes Trazem engajamento positivo Na sua área de trabalho E ser feliz Não é ausência de problemas O oposto de felicidade Não é tristeza Gente feliz Fica triste sim Ela só não fica lá Essa é a diferença Eu sim Também tenho dias Que eu fico triste Mas a diferença É quanto tempo Eu quero Ficar permanente De fato Nessa tristeza Porque senão Ela se torna Um sofrimento E a gente entende Que a dor Inevitava Sofrimento opcional A dor Você não tem como evitar Muitas situações Da nossa vida A gente não controla A gente só vai saber Controlar A gente só tem controle Da nossa reação E eu acredito muito Que a felicidade Me trouxe Esse entendimento De hoje Estar aqui Firme Para falar de felicidade A prova viva De que é possível Ser feliz Eu sou formada Como felicitadora Felicitadora É aquele que aplica A ciência da felicidade Não só na sua vida Mas na sua profissão É incrível A gente parar Para pensar Que hoje Existe faculdade De ciência Da felicidade Por quê? Felicidade Não é um dom Felicidade É uma construção Todo mundo Merece Ser feliz E todo mundo Tem a capacidade De chegar A felicidade Às vezes As pessoas O outro é mais feliz Não tem essa história É possível Ser mais feliz A cada dia Vivendo Uma construção E é muito importante Que a gente fala Da construção Porque às vezes A gente acredita Que felicidade É quando a gente chegar Ao melhor carro Ao melhor casa Ao melhor patamar de vida Ao melhor resultado E não está nisso Está na construção Para chegar no resultado Que a gente quer alcançar E quando a gente Praticar isso Entenderemos O quanto que vai ser Mais prazeroso ainda Você chegar no seu resultado Porque você vai olhar Para trás E você vai ver De fato Toda a sua construção Todo o seu processo Que você viveu Por quê? Às vezes A gente foca tanto Em chegar no nosso resultado Que a gente esquece De viver o processo E a vitória E o maior sucesso Está no processo Em se apaixonar Em viver o processo Porque não vai ser fácil Não vai ser do dia Para a noite Eu sou um atleta E eu falo com a autoridade Que é o processo Chegar no resultado E nem sempre Os resultados Vão ser do jeito Que a gente quer Mas é importante Praticar a felicidade Aplicar a felicidade Porque a gente vai ter O entendimento De apreciar a vista Não foi como eu gostaria Mas existe esse detalhe positivo Existe o outro Você reconhece Os detalhes Porque senão Será só frustração Dessa experiência Que você vivenciou Eu aprendi muito isso Porque em uma das experiências Como atleta Realmente Focava tanto Em chegar no pódio E teve um dia Que eu não cheguei Daquela experiência Eu só levei a frustração Hoje Eu tenho entendimento Eu fui para a França No ano passado Eu tive a convocação Pela primeira vez Da seleção brasileira De jovens Eu pude representar o Brasil No maior mundial escolar Do mundo E eu não ganhei o pódio Mas ali eu aprendi Que na vida Não é só sobre o pódios É sobre o processo Eu vivi uma construção Tão poderosa Que hoje eu falo Que a minha melhor competição Foi aquela que eu não ganhei Em medalha Porque eu aprendi Uma lição Que é o propósito É o processo E a experiência Da construção Porque teve pessoas Que ganharam medalhas Mas que saíram chorando E eu perguntei O que aconteceu A de felicidade Não era de felicidade Porque a prova Não foi legal Não conseguiu perceber Os detalhes positivos Da situação E isso acontece Quando a gente Não pratica A felicidade Na nossa vida De fato Mas quando eu falei Que a felicidade Me trouxe o entendimento Que há sementes Que crescem No escuro E eu Cresci Também Na dor Aos meus 10 anos de idade Eu fui diagnosticada Com meningite Menicocóxica A meningite É uma doença Muito grave Muito rara Mas que quando acontece É raro sobreviver Ou sair Sem sequelas graves Como foi o meu caso A meningite Se apresentou Com sintomas De forma muito grave Rápido Sendo eles Febre Dor de cabeça Náusea Sensibilidade à luz Irritação E eu me lembro Que foi muito Desesperador Para mim Como uma criança De 10 anos Ver tudo Acontecendo Tão rápido Os sintomas Eram parecidos Com viroses Que a gente Tem ao percorrer Da nossa vida Então eu acreditava Que fosse algo Normal Nada tão grave Jamais suspeitei Que fosse algo grave Como vamos suspeitar De algo Que não conhecemos Eu não tinha informação Sobre a meningite E sobre as suas prevenções E por isso Hoje Através da minha Sobrevivência Eu uso como um propósito De informar Para que muitas Outras famílias Não precisem Passar Pelo mesmo Que eu passei Com a meningite Porque descobrir O que é a meningite Sentindo na pele É algo que Ninguém Merece Mas de fato A fé Foi o meu Maior sustento Foi a minha Maior força Por quê? Nem sempre As chances Serão de 90% No meu caso Eu só tinha 1% De chance Para sobreviver Mas os 99% Eram De fé E na nossa vida Nós precisaremos Ter fé Todos os dias Assim Por quê? Fé é acreditar Naquilo que a gente Ainda não vê Às vezes a gente espera Ver um resultado Na nossa frente Para a gente começar A acreditar Mas imagine Se eu estivesse Esperando Que as minhas chances Mudassem Para que eu começasse A ter fé Para que eu começasse A acreditar Na minha sobrevivência Porque Eu posso dizer Com toda certeza Que o meu caso Se permaneceu Com 1% de chance Por mais de 3 meses Então imagine Se eu esperasse Algo Uau Na minha frente Para eu começar A acreditar Todos os médicos Tinham De fato Uma fé Muito grande Na minha sobrevivência Mas alguns Disseram Para mim Olha Jessica A chance É mínima Eu não sei Se você vai sobreviver Mas eu tinha Uma força Dentro de mim Que eu dizia Eu vou sobreviver Eu não sei Como será Os próximos dias Mas eu vou viver Como se fosse Cada dia Uma nova oportunidade Porque não é viver Como se fosse Um último É uma nova oportunidade De recomeçar E de fazer diferente Não foi fácil Descobrir Que eu precisaria Amputar meus 4 membros Por conta da doença Eu lembro Que quando a minha mãe Veio me contar Eu me afundei Numa turbulência emocional Uma confusão Me perguntando Como seria A minha vida Daqui pra frente Será que é possível Viver sem seus membros Eu nunca tinha visto Uma pessoa amputada Dos 4 membros Então eu não sabia Como viver Mas eu tive Uma luz muito forte De fé Que eu acredito Que foi a minha Maior força Pra eu tomar A decisão Que foi a virada De chave Da minha vida Eu tinha Duas escolhas Os membros Ou a vida Eu escolhi a vida E que bom Que eu escolhi a vida Porque eu paro E penso Se eu tivesse Escolhido os membros Hoje Eu não ia me tornar Atleta paralímpica Que eu sou Hoje Eu não ia transformar Outras histórias Com a minha Hoje Eu não teria realizado Tantas Situações Tantas realizações Que antes Eu achava que era impossível E no hoje Eu transformei Em realidade E é exatamente isso Que nós precisamos Todos os dias focar Sempre teremos Duas decisões Ou duas opções E é sempre De fato Escolher A vida Pra que a gente Possa Realmente Viver Realizações Importantes E pra mim Não foi fácil Porque Eu não vou falar Como fosse fácil Porque aqui não é nada Sobre facilidade Felicidade Não é o fácil É uma construção É o desafio É trabalhar A nossa mente Ao nosso favor E eu lembro também Que depois de seis meses Ainda internada Já tendo realizado As amputações Eu tive uma infecção Generalizada E eu tive Como consequência A perda Da minha audição Que pra mim Foi a pior perda Se me perguntassem Hoje Qual a pior perda Os membros Ou audição Com toda certeza Foi audição Por quê? Conviver no silêncio Não foi fácil Principalmente naquele momento Tão difícil Porque eu usava A música Para me distrair Mas também A voz dos meus pais Pra poder Ter um conforto Então agora Era só eu e eu Só eu E a minha voz Da minha cabeça Mas mesmo assim Eu tive uma ressignificação Muito poderosa Porque eu poderia Ter focado No que estava Me acontecendo Mas olha Nós somos Apenas 10% Daquilo que nos acontece Mas 90% De como a gente Reage a isso Eu poderia Ter focado Na minha situação Mas eu escolhi Ressignificar E o que foi Essa ressignificação? Outras formas De comunicação Eu aprendi A leitura labial Hoje Eu tenho Implante conciliar Que é uma tecnologia Que me fez Impulso Teve um impulso Para que eu chegasse A ter uma boa audição Claro que eu não tenho Como recuperar A gente não pode Trazer os membros de volta Não tem como mudar O que me aconteceu Eu só tenho como mudar Quando eu vou reagir Aqui no agora E foi muito importante Essa troca de comunicação Porque eu aprendi Algo muito valioso Eu precisava olhar Nos olhos dos outros Para conseguir entendê-los E eu percebo Que hoje As pessoas Elas vivem Tanto no automático Que elas esquecem De olhar Através Profundamente Para o outro Para que possa Entender Isso é muito valioso E é muito incrível Porque eu apenas 10 anos de idade Eu tinha uma força De entender Uma inteligência emocional Mas nada Do que A decisão Para me transformar Porque a decisão Além de ela impulsionar Ela transforma E depois De um ano E dois meses Internada no hospital Um ano E dois meses Nada Além de fé Para explicar O quanto Que eu precisei Enfrentar Todos esses dias Mas eu sempre Com um sorriso No rosto Tinha dias Que eu chorava Porque como eu falei A dor é inevitável Você não tem como Mudar a situação Os meus curativos Duravam cerca de duas horas O meu caso Foi tratado Como se fosse Queimadura Então imaginem Foi uma dor tremenda Isso não é vitimização Não quero trazer Algo profundo Dramático aqui Mas é para mostrar Que sim Eu passei pela dor E eu não estou trazendo Como se fosse fácil Porque eu vivi uma luta Mas para mostrar Para vocês Que isso ali Teria sido sofrimento Se eu tivesse Escolhido Terminência nele Mas eu estava Sempre focando No agora Porque felicidade Não é ter tudo O que você quer Mas amar o que você tem Reconhecer O que você tem Aqui no agora Porque apenas Focando no aqui O que você tem No aqui e no agora Que você consegue Construir Para alguns futuros Que você quer Realizar E é muito importante Esse labirinto Porque Por muito tempo Dentro do hospital Ninguém me dava Uma esperança De que eu iria sair Do hospital Qual seria o dia Da minha alta Isso aqui não é sobre alta Isso aqui é sobre Qualquer situação Da nossa vida Nem sempre Nós saberemos Se O final Se a realização Está perto Mas acredite Sempre Há Uma saída E é preciso Trabalhar A nossa mente Para que a gente Comece a trabalhar Com ela A nosso favor Para entender E focar Mais na solução Do que no problema Porque as vezes Quando acontece um problema A gente foca Primeiro no problema Que é se permanecer ali Mas existe uma solução Não importa se Apenas um por cento De solução Foca nela Porque realmente Lá no futuro Vai valer a pena E de fato A gente vê nesse labirinto Que se a gente Para para pensar Parece que não tem saída Mas lá no finalzinho Tem uma saída E é exatamente Com a nossa vida Se você tiver Numa prova As vezes isso acontece Comigo na escola Porque eu ainda estou No ensino médio Estou no terceiro ano Do ensino médio Já me formando Graças a Deus E graças a tanta luta Que se Deus quiser Todo o meu estudo Eu vou me tornar Uma psicóloga no futuro Mas de fato Há provas Que a gente precisa enfrentar Que as vezes eu falo Olha eu não sei Quando é que eu vou enfrentar Essa resposta aqui Porque eu não estou Entendendo nada E aí o meu cérebro Ele começa a confundir Começa a focar Em problemas Em problemas Em problemas E de fato Eu fui de novo Lendo e relendo A pergunta E eu achei a solução Então na nossa vida De fato É focar na solução E acreditar Que sempre Vai existir Uma saída E quando eu falei Você não é o que te acontece Você é o que você faz A partir do acontecido Nós somos seres humanos Por muitas vezes Nós erramos Mas nós não somos Os nossos erros Mas sim O que escolhemos Nos tornar É a escolha Que nos define E eu escolhi Voa alta E com coragem Literalmente Porque todo mundo Chegava para mim E falava assim Para que braços e pernas Se você tem asa Para voar Eu falei Gente, que asa é essa? Gente, por favor Vou procurar essa asa E de fato Eu fui saltar de paraquedas Para viver a experiência E foi incrível Porque antes da meningite Eu olhava Todo mundo saltando De paraquedas E eu falava Uau, que incrível Mas a minha voz Sabotadora Dizia Olha, isso Acontece isso E aquilo Aí eu Ah, não vou fazer E às vezes Nós somos controlados Pela voz sabotadora Às vezes a gente Quer arriscar Mas a nossa voz Sabotadora Diz Não vai, não faça Vai acontecer isso E aquilo E a gente não faz Mas eu sou muito Orgulhosa De ter tomado A decisão De voar alto E com coragem Quando a gente fala De voar alto E com coragem Não quer dizer Que a gente Não vai ter medo Isso faz parte Somente vivendo o medo Que a gente consegue Construir a coragem Às vezes a gente acha Que coragem É não ter medo Que ser feliz É não ficar triste Que saúde mental É não passar Por outras situações Negativas Quando eu falo O oposto De emoção negativa É de emoção positiva Não é emoção negativa Porque a gente precisa Das emoções negativas Para a gente construir As positivas De fato Elas são só Desconfortáveis Ninguém gosta de sentir Mas ela vai se tornar Negativa Se você se permanecer nela E voar alto E com coragem Me trouxe A consequência De me tornar Atleta paralímpica Que eu sou hoje Obrigada E eu vou trazer Um fato muito curioso Porque às vezes As pessoas me perguntam Você começou a nadar Antes da meningite Não Eu tinha muito medo Com braços E com pernas Eu tinha muito medo Eu não conseguia entrar Numa piscina sozinha E hoje Eu sou uma atleta Que eu nado Literalmente Sem material Sem técnico Numa piscina De dois metros A explicação disso É a virada de chave É tomar uma decisão A Monique sempre fala Não pensa muito Só vai E realmente O meu primeiro técnico Na minha vida Ele falou pra mim Não pensa muito Só vai Eu disse Gente Mas eu nunca nadei antes Quando eu vou fazer isso agora? Não pensa muito Só vai Eu estou aqui te segurando E eu pulei na piscina E foi a melhor O melhor pulo Que eu tive na piscina Porque me trouxe Os recordes brasileiros Hoje Eu sou recordista brasileira Em três provas E realmente Obrigada E eu penso Se eu não tivesse Tivesse tomado a decisão De não pensar muito Só vai Eu teria ficado Acarrada lá E eu não teria Me permitido viver Tantas situações Tantas realizações Como atleta E eu acredito muito Que A disciplina E o esforço Vencem o talento Eu não tinha dom Pra nadar Eu criei Meu próprio nado Porque eu não faço Crown Não tem como Nadar crown E eu criei Meu nado Se vocês acessarem O meu Instagram Vocês vão ver Com o meu nado Tem no meu Instagram Todas as minhas provas E eu aprendi A criar É criar É ferramenta É construção Mas é a disciplina Porque eu não tinha Dom pra isso E claro Que ter talento É importante Pra que a gente Tenha um acesso Mais fácil Pra chegar no objetivo Mas não vai se permanecer No resultado Se não tiver Constância e disciplina E sim Eu sou uma atleta Eu sou uma Palestrante motivacional Mas isso não quer dizer Que tem dias Que eu acordo E que Não quero treinar Acontece muito Acontece muito Porque eu treino Todos os dias E é normal Faz parte Mas agora É a sua decisão Esse pensamento De você não querer Fazer o que precisa Ser feito Você escolhe ele Ou você vai e faz E é tão importante Porque todas as vezes Que eu não queria ir Pro treino São sempre os meus Melhores treinos Parece uma coisa Porque eu volto e falo Meu Deus Ainda bem que eu fui Exatamente sobre isso É no desafio Que a gente vai De fato Criando uma construção Emocional E sobre construção Emocional A gente fala Sobre pilares Porque felicidade É como um músculo Se a gente Não treinar Vai atrofiar Isso é um fato E por isso Eu preparei Três pilares Para vocês O primeiro É gratidão Gratidão É tão importante Porque não é só O fato De você Agradecer Mas é você Enxergar O lado positivo Daquilo que você Não pode mudar É o que eu falei É amar O que você tem Aqui E não agora A gratidão É muito importante Porque a gente Começa A transformar Aquilo que era Simples Através do nosso olhar Para algo Muito valioso Às vezes Eu até lembro Eu tenho uma história No hospital Depois de sete meses Tomando banho No leito Fora debaixo do chuveiro E eu pensei Mãe eu quero muito Muito tomar um banho Debaixo do chuveiro E a gente não sabia Como fazer isso Mas todo mundo Apoiou a minha causa Foi tomar um banho Debaixo do chuveiro Depois de sete meses E Você ser grato Pela água Que cai sobre você Pelo simples O simples que pode gerar Uau na nossa vida E eu percebo Que as pessoas Elas vivem em automático E elas não conseguem Perceder O que tem de fato Aqui e no agora E o segundo pilar É o autocuidado Porque eu aprendi No avião Que primeiro Põe a máscara em você Para depois salvar o outro A gente só consegue Salvar o outro Se a gente estiver respirando A gente só consegue Se entregar tão bem Se a gente Se estiver de fato Cuidando de si mesmo A gente só consegue Amar o outro Tão bem Se estivermos Praticando o auto-amor O primeiro relacionamento Positivo Deve ser com você mesmo E às vezes Eu percebo Que as pessoas Elas querem começar Por fora Elas querem esperar Que esteja em relacionamento Positivo com outras pessoas Para que elas comecem A estar bem Com você mesmo E tudo bem Eu entendo Não é fácil Eu sou um adolescente E às vezes Eu tenho essa vulnerabilidade No processo Que às vezes Eu caio E penso Poxa Eu estou começando a defender Do outro Para estar bem Mas o primeiro relacionamento Positivo Deve ser com você mesmo E não Deixe de treinar Todos os dias A ferramenta Porque assim Você vai começar De fato A viver em constante felicidade E se conectar com agora O que eu falei É importante Principalmente Numa prova Que vocês vão fazer Porque tem sempre O próximo A próxima questão Próximo E você fica Focando no depois Foca no agora Usa as técnicas Que vocês já aprenderam Até aqui No agora Para construir No futuro E se for Para desistir Desista de desistir É uma frase Que eu levo Para a minha vida toda E que eu quero Que vocês levem Para a vida de vocês É a frase Minha frase Do meu livro também Porque muitas situações Vão acontecer Na nossa vida Que o pensamento É de desistência Mas sempre Há uma outra forma Sempre há uma chance De desistir De desistir E eu preciso Falar para vocês Que eu já pensei Em desistir Se vocês entrarem No meu perfil E acessarem também O meu livro Vocês vão entender A história Da Jéssica de antes Com seis anos de idade Eu desenvolvi Um quadro de ansiedade Muito profundo Com apenas seis anos de idade E eu pensei Em desistir Mas com a decisão Eu entendi O valor Que é a vida O valor Que é estar aqui Presente O valor E o sentido De ressignificar E eu digo Antigamente Eu não conseguia Nem aceitar Eu tive um caso De psoríase A psoríase É uma doença emocional Não sei se Alguns aqui Provavelmente devem Ter escutado sobre isso Age No corpo É como se o meu corpo Falasse por mim Aquilo que eu não consigo Me expressar Com palavras E de fato Eu comecei a me importar Muito com essa questão As pessoas olhavam pra mim E eu já pensava logo Estava julgando Tudo pra mim Era um problema Eu tinha um vazio Que eu podia fazer Tudo por fora Eu podia ganhar O melhor brinquedo Pra minha família Mas mesmo assim Ainda tinha algo Que precisava ser trabalhado Dentro de mim E hoje Eu tenho dificuldades Maiores do que antes Mas o que mudou A minha mentalidade As dificuldades São maiores Mas eu enfrento De forma mais leve Porque a minha mentalidade Está trabalhada E de fato Eu digo Eu não tenho braços E não tenho pernas Mas eu sou completa Porque eu tenho felicidade Eu tenho vida E ser completa Não é sobre braços e pernas É sobre o interno Eu preciso que a gente Trabalhe nisso Diariamente Hoje eu posso dizer Eu posso dizer com toda certeza Que eu olho pro espelho E eu gosto do que eu vejo Eu olho pro espelho E eu reconheço As minhas cicatrizes E está tudo bem A autoestima não é todo dia Gostar do que você vê Mas respeitar Que vai ter dias também Que você vai olhar pro espelho E não gostar do que você vê E está tudo bem É um processo E se respeitar Faz parte da autoestima Mas o que eu gosto De falar pra vocês Sobre isso Realmente é ressignificar Sempre Eu amava pintar minha unha Pintar minha unha Era o que eu mais usava Pra poder fortalecer A minha autoestima Mas O que aconteceu Eu perdi Mas peraí Eu ainda tenho meu cabelo Eu cuido do meu cabelo Eu vou escolhendo Outros looks Que eu amo E é sempre Em outras formas E eu quero muito agradecer O espaço de voz Eu pensei muito Em hoje estar aqui O que eu ia falar O que eu posso programar Pra passar pra eles Mas eu desejo muito sucesso Na trajetória de vocês Daqui pra frente Não é apesar Eu a partir E eu creio Que quando tomarem posse Da força de vocês Nada vai nos parar Nada nos para Quando reconhecemos A nossa força Tome posse E viva o extraordinário Que você merece viver Muito obrigada E conte comigo Você não está sozinho Obrigada Obrigada gente Obrigada Mais alguém sem palavras? Maravilhosa Obrigada Vamos colocar aquela música Para encerrar Com certeza A gente vai encerrar agora Com uma música Vou pedir para que vocês levantem A sequência da música Nosso evento está encerrado E é aquele momento Em que vocês Podem fechar os olhos Refletirem sobre tudo O que vocês passaram Nessa manhã Do meu coração Eu espero que A gente tenha somado Na vida de vocês Que a gente tenha honrado O tempo de vocês Que quando vocês saíram De casa hoje Que tenha Que a gente tenha Alcançado De verdade Cada um de vocês Pode aumentar um pouquinho Essa música foi escolhida Pela Jess Quero convidar a equipe Para estar aqui com a gente Pode aumentar Pode aumentar o máximo que der Quem puder estar aqui Podem vir Queria que você cantasse Essa música Agora Para a gente encerrar Canta para você mesmo Queria que você pegasse Seu telefone aí E fizesse um momento bonito Aí para a gente Vamos encerrar esse momento Uma prova incrível Na prova do Enem Seja incrível Faça uma prova excelente Faça uma prova Que vai mudar a tua vida Vai mudar a vida Vai mudar a vida Vai mudar a tua família Vai mudar a tua família também Muito obrigado a todo mundo Que veio ao alão de redação No cinema Muito obrigado a todo time Obrigado ao amor da minha vida Vamos você Gente Foi um prazer lindo Estar com todos vocês agora Eu vou lá para frente Para quem quiser tirar uma foto Quem quiser falar comigo Eu te dou um abraço Pode soltar a praça na música Agora Deixa eu dar um play aqui E façam o melhor Enem Da vida de vocês Tamo junto Beijo Valeu lindos Vamos com Deus Tchau 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 Tchau